Bom, já temos coro, então eu peço a atenção dos nossos colegas funcionários aí, bom dia a eles também, e eu convido os colegas para de pé ouvirmos o hino nacional brasileiro. O Hino do Ipiranga, as margens placidais, de um novo heróico, brado, retomante, e o sol da liberdade em raios fugidos, brilhou no céu da pátria neste instante, se o penhor, esta igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, Que em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impábido colosso, E o teu futuro espelha esta grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Legenda Adriana Zanotto Do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus tesouros Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Oh pátria amada Idolatrada Salve só Salve Brasil De amor eterno Seja simbolo O lábaro Que ostentas estrelado E diga O verde louro Desta flâmula Paz no futuro E glória no passado Mas cerques da justiça Clava forte Morte Verás que um filho teu Não foge da luta Nem teme Quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil Entre outras mil És tu Brasil Oh pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil El Então Vamos Então iniciar Bom dia aos colegas que chegaram que entram nesse instante. Eu gostaria de dar aqui em público um abraço aqui na nossa colega Maria Laís, nossa colega conselheira pelo Maranhão, amiga de muito tempo, pelo falecimento de sua mãe, recente, nessa semana passada, enfim, dar aqui o meu abraço e o nosso abraço na Laís, de conforto, por esse momento forte que a colega passa, ela e sua família. Um abraço fraterno, viu, Laís? Bem, vamos apreciar, então, a pauta, a ordem do dia, eu peço que coloque... Bom, estamos ali, o item 3, pauta. Temos duas atas a aprovar, que os colegas já devem ter visto, da 31ª reunião plenária e da 2ª plenária extraordinária, que nós realizamos em apenas um expediente, apenas uma tarde. Na sequência, comunicações, CA, ouvidoria, comissões, comissões especiais e ordinárias. Pode passar? Vamos dizer, nesse ponto de pauta das comunicações, se todos concordarem, vamos tentar que elas sejam sucintas, se possível, usando só os primeiros 10 minutos. Normalmente, nós fazemos 10 prorrogáveis por mais 10. Vamos tentar fazer, de modo sucinto, até 10 minutos, em função dessa plenária ordinária ser de apenas um dia. Seria interessante que nós já avançássemos sobre a ordem do dia, ainda pela manhã. Na ordem do dia, o primeiro, se todos concordarem, naturalmente. Na ordem do dia, no item 6.1, nós temos o projeto de resolução que altera a Resolução 58, que dispõe sobre procedimentos para aplicação de sanções ético-disciplinares relacionadas às infrações ético-disciplinares, também, por descumprimento à Lei nº 2078, 2010, e ao Código de Ética e Disciplina. Tem origem na Comissão de Ética e Disciplina do CalBrasil. O item 6.2, o projeto de deliberação plenária que aprova as diretrizes para a segunda reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do Cal, referente ao exercício 2014 e da Outras Providências, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Três, o projeto de deliberação plenária que aprova o manual para a elaboração de atos administrativos e normativos de competência do Cal, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Item 6.4, e esse é um item apenas para dar conhecimento aos colegas, uma portaria que dispõe sobre o parcelamento de anuidades atrasadas, similar à que nós redigimos lá no passado, e que teve a origem da solicitação, foi da Comissão de Planejamento e Finanças. Eu até gostaria de retirar esse ponto de pauta, quer dizer, não colocar em discussão, era apenas para prestar um informe, e o material está no Dropbox dos colegas, porque nós precisamos incluir o item 6.5, que na redação da pauta ficou esquecido, que é a discussão sobre a delegação de representação do Brasil no 25º Congresso Mundial de Arquitetos e a Assembleia Geral da UIA, em Durban, na África do Sul, que é o primeiro evento internacional de mau aporte que se realiza na nossa gestão, Então, temos que estabelecer algum princípio para indicação de representação. Depois, item 7, comunicações, 8, encerramento. Alguma sugestão, alguma contribuição, alguma dúvida sobre a nossa pauta? Os colegas concordam, então, em fazermos as comunicações de comissões usando só os primeiros 10 minutos? Pode ser? Está bom, e, então, fica excluído esse item 6.4, mas, está no Dropbox, ou, havendo qualquer dúvida, estamos à disposição aqui, a Comissão de Planejamento e os servidores do CAU. Então, vamos, então, ao item seguinte. Por favor, pode voltar ao princípio lá? É atas, não é? É ata, não é? Não é, Rodrigo? Então, vamos lá. Ata da 31ª Reunião Plenária Ordinária do CAU Brasil. Tem discussão? Alguma solicitação de ajuste, de correção? Na ata, colega Saad? 31ª Reunião Plenária Ata. Item 4. Você tem, Karine? A colega Ana Karine tem solicitação de ajuste. Vamos lá. Bom dia, presidente, conselheiros. Os meus ajustes, presidente, eles são de questões ortográficas e uma correção em várias linhas, onde foi feito referência a conselheiros que eram... estavam na titularidade, porque estavam aqui no plenário, no entanto, a referência foi sempre em suplente. Eu tenho aqui as linhas, se me aguardarem uns minutos, enquanto alguém faz a... Está bom, tudo bem. Algum outro colega tem... alguma solicitação de correção, enquanto a colega Karine recupera ali suas anotações? Não? Então, vamos... Então, aguardamos. Pode ir com calma, Ana. Eu já tenho aqui, presidente. Na linha 34, faz referência ao José Tibiriçá como o conselheiro. Na 131, 194. 131 é o que eu fiz a referência como suplente de conselheiro. Como ele está... Que é a Gislein. Ela estava no exercício. É, é a conselheira. No exercício. Então, conselheira. Basta a conselheira, não precisa colocar aqui. Aí, na 194, no mesmo formato. Na 226 também. Desculpe, só um instantinho. Está ali o suplente Nelson Saraiva. O conselheiro Nelson Saraiva. Na 226, Rodrigo, põe ali que eu anotei. Ah, é um erro só de... Em Bahia, 227. 227. A conselheira Gislaine. Na 262, é só um erro ortográfico. Isso. Na 463. Suplente Daniel, o conselheiro. E na 468. Logo ali abaixo, o suplente. 468. Ana de Cássia Abdala. Isso. Algum mais? Só isso, presidente. Muito obrigado, Ana Karine. E depois é bom fazer um repasse geral para verificar se ainda passou algum outro ponto desse tipo. Colega Cláudia Pires. Ali, por incrível que pareça. Linha 477, 478. A conselheira Cláudia Pires relatou que participou de uma reunião com a presença de representantes do Ministério da Cidade sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Eu falei que eu estava representando, nesse dia, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ali não está constando. Eu relatei lá questões a pedido do presidente. Do CalBR, não é? Rodrigo, do CalBR. CalBR. Alguma, algo a mais? Podemos aprovar a ata, então, nesses termos? Então, os que estiverem de acordo com a ata, com as correções aqui feitas, permaneçam como estão. Os que são contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, aprovada a ata da 31ª reunião. Por favor, a ata da 2ª reunião extraordinária. Tem discussão? Alguma correção? Colega Saad? Alô? Alô? É o seguinte, eu queria que fosse incluída nas linhas de 170, 180, ou seja, no final da discussão sobre a questão das contas, as sugestões e críticas feitas por mim. Basicamente, na aprovação das contas do ano anterior, eu fiz uma série de críticas e uma série de solicitações que foram encampadas pela plenária e, inclusive, eu fui consultar processos e tudo em função disso. E o acordo, me pareceu que foi fazer, nesse ano, isso. Então, qual foi o objeto da discussão nessa segunda extraordinária foi o quê? Foi em que eu cobrei esses procedimentos, que não foram feitos novamente. ou seja, inclusão de referências de uma planilha básica dos processos que têm informações financeiras e de planejamento. e cobrei, por exemplo, a presença no relatório de informações básicas sobre todos os convênios. e isso, então, foi especificamente o que eu cobrei nesta plenária, ou seja, nesta minha inscrição, eu falei especificamente sobre isso, ou seja, repetindo sobre o que eu tinha solicitado no ano anterior e que não tinha sido acompanhado e que tinha havido falta de informações, entre o que eu solicitei, falta de informações básicas sobre os processos como um todo, uma planilha básica de informações sobre valores, sobre objetos, e, especialmente, nesse último, nessa plenária, eu solicitei que, entre os processos, obviamente, estivessem todos os convênios, e não apenas aquele convênio criticado que dizia respeito, se não me engano, ao IAB Rio Grande do Sul. Então, esta fala não vejo incluída aqui. Então, acho que deveria estar incluída. Outra coisa é que a aprovação não foi feita, então, esse é um ponto. Outro ponto é que a aprovação, sim, foi feita por unanimidade, com três abstenções. Foi dito aqui por unanimidade, mas não citaram as três abstenções. Obrigado. Bom, eu vou sugerir, então, como é uma solicitação que envolve, vamos dizer, uma informação muito extensa, eu não poderia pedir que o colega redigisse para a prestação do plenário agora. Então, eu vou sugerir que a gente adie a aprovação dessa ata, que a assessoria reveja a gravação, ouça novamente a gravação, e inclua o comentário feito pelo colega Saad, e verifique também os dados de votação citados. Pode ser assim? Está bom, Saad? Então, verifique a gravação, inclua o comentário que o colega quer que esteja representado na ata, e o assunto, então, volta na próxima plenária do mês de agosto. Está bem? Então, está. Vamos adiante, então. Comunicações. Se é algo, podemos começar? Então, vamos tentar fazer em até dez minutos, está bom, Letícia? Por favor. Por favor, pode colocar o arquivo. Já perdi um minuto. Bom dia a todos. Estamos aguardando a entrada ali da projeção do arquivo. Nós tivemos uma reunião nos dias 9 e 10 de junho. Me parece que foi uma reunião bastante produtiva, com vários pontos sendo abordados, que eu vou agora relatar sucintamente para os senhores. O primeiro ponto foi a reorganização do plano de ação e comunicação do SEAL, relatado pela BAP, e o encaminhamento dado a esse ponto foi o detalhamento em duas vertentes. Do exercício profissional, foram discutidos vários assuntos que seriam de interesse a serem tratados e detalhados pelo SEAL, e, na próxima reunião, o IAB deve fazer a relatoria desse ponto, com o apoio da FNA. E sobre... Se discutiu também o detalhamento de alguns assuntos relacionados à vertente de ensino e formação, cuja relatoria está a cargo da ABEA. Foi discutida a questão da ingerência dos tribunais de conta em assuntos de regulamentação da profissão, relatada pela FNA, e que está providenciando um processo relativo ao assunto, e que foi recomendado, então, que fosse acompanhado esse processo pelas demais densidades, com uma aproximação mais forte do CAO-BR. Nós discutimos, tomou bastante tempo, inclusive, da nossa reunião, algumas questões legislativas. Nós podemos contar com o apoio do assessor parlamentar do CAO, Gilson Paranhos, que nos esclareceu diversos projetos de lei em tramitação, carreira de Estado, alteração da 8666, a questão do laudo lit, o Simples Nacional, e a regulamentação de novas profissões, um PL em paralelo ao PL dos paisagistas e do design de interiores, que pode ter alguma influência positiva, e o salário mínimo profissional, a questão da inconstitucionalidade, que foi decretada recentemente. Quarto item, por favor. Sobre os seus estudos estaduais, existe uma grande dúvida sobre a sua composição, a sua forma de atuação. Então, nós discutimos sobre como encaminhar essa questão, e também está pautado para a próxima reunião, a gente ter um quadro dessa situação. O quinto ponto está toda a assistência técnica, que a FNA está detalhando, a partir do evento realizado pela própria federação, que também foi pautado para a próxima reunião. O sexto item, as relações internacionais, e Brasil 20 mais 20, relatado pela IAB, com encaminhamento da recomendação da presença das entidades no Congresso da IA. O informativo sobre a atualização das diretrizes curriculares, feito pela ABEA, que foi associado ao primeiro item relatado. O apoio à criação do cadastro de avaliadores dos trabalhos finais de graduação, também foi comentado pela ABEA, e se recomendou a verificação, pela ABEA e pelo próprio CAL, da conveniência desse cadastramento. A próxima reunião é prevista agora para os dias 28 e 29 de julho, com a seguinte pauta. É o detalhamento do plano de ação naquelas duas vertentes, ali no item 1, a vertente do exercício profissional, e no item 2, do ensino e formação. A FNA vai relatar novamente a situação do processo em relação aos tribunais de conta, com relação à regulamentação da profissão, e nós vamos também discutir algumas questões legislativas pendentes. As regras gerais para a manifestação de apoio do CAL e dos CALs das unidades federativas, a realização dos concursos públicos de projetos de arquitetura, que era um item que havia sido pautado e acabou não sendo apresentado, e será nessa reunião. A situação dos CAUs estaduais, como eu já comentei, a assistência técnica está, por enquanto, pautada oficialmente, a relatoria pela FNA, mas nós já recebemos um comunicado do presidente Salazar de que gostaria de que fosse relocado para a reunião seguinte em função de preparo de uma documentação específica. A norma da BNT sobre reforma, que também era prevista para ser relatado pela ASBEIA na reunião anterior, será, então, na seguinte. E, por fim, a adequação da proposta de criação de cadastro de avaliadores de trabalhos finais de graduação, nós devemos discutir a conveniência e como proceder com relação ao assunto. As normas para fiscalização pela internet, a proposta de relatoria pelo CAL-BR e de aperfeiçoamento da RRT, do RRT, desculpem, também sendo relatado pelo CAL-BR. Este é o nosso relato. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Segunda-feira, então, segunda e terça-feira, reunião do CEAU. Da outra semana. Da outra semana. Vamos lá. Colega Tibriçá. Bom dia a todos. A ouvidoria, neste período entre as nossas sessões, ela aprofundou os trabalhos de integração do sistema do canal da ouvidoria com o sistema IGEL, e hoje nós estamos praticamente com este projeto finalizado, já sendo possível recolher no nosso sistema informações preciosas que podem nos ajudar muito na gestão. O que nos chamou a atenção neste trabalho é um fato que foi em discussão com o pessoal da equipe administrativa e técnica, que talvez a gente possa usar o mesmo sistema que foi usado com a ouvidoria, com os demais usuários do sistema IGEL. A gente identificou o seguinte, que o usuário, na realidade, ele não tem noção do potencial dessa ferramenta. Então, o fato de a gente receber um treinamento na ferramenta não nos ajuda a identificar o seu potencial. No trabalho na ouvidoria, foi feito uma espécie de laboratório de criatividade com a equipe técnica, em que a ouvidoria colocava as suas necessidades e os seus problemas, e os técnicos colaboraram com a solução desse problema, trazendo a riqueza de potencial da ferramenta. Isso funcionou muito bem. E talvez esta forma possa se repetir nos estados para que melhore o uso e o desempenho desta ferramenta IGEL pelos nossos colegas de todos os estados. A ouvidoria se dedicou muito na finalização do projeto da rede integrada de atendimento e, com esse objetivo, participou das reuniões do CSC e das reuniões da CIMNETICS, que está estudando a reestruturação estratégica do CAL, isto com o objetivo de já adequar a nossa estrutura a esta nova realidade da rede integrada de atendimento, que foi aprovada pelos colegas presidentes, aprovada pelo CSC, e já está em fase de implementação. Então, a nova estrutura estratégica prevista para os próximos 10 anos já incorporou, está incorporando, aliás, em suas proposições, essa nova realidade, essa nova proposta da rede integrada de atendimento, que nós temos um entusiasmo muito grande, porque ela realmente vai trazer aos nossos colegas um apoio efetivo nas suas dificuldades no relacionamento com o CAL. E, enfim, então, neste intervalo, esses foram os nossos esforços. Nós participamos das reuniões do CSC, tivemos com os colegas, liderados pelo colega Oswaldo de Souza, com o Raquel Solins, debatendo esses detalhes da rede integrada de atendimento, e posso dizer aos senhores que esse projeto está praticamente em fase de finalização, podendo ter o seu início próximo, assim que os colegas autorizarem. Então, em linhas gerais, essas foram as ações da ouvidoria nesse tempo. A transição, nós tivemos uma transição funcional pela troca necessária dos funcionários, ela se transcorreu sem o menor prejuízo aos colegas, a ouvidoria continua atendendo, recebendo as informações, preenchendo e promovendo os entendimentos necessários, sem nenhuma quebra de qualidade no atendimento. Então, era esse relato que eu gostaria de trazer para os senhores, e sempre estou à disposição para quem tem alguma dúvida, ou queria detalhar um pouco mais o que está sendo relatado. Tibirissá, na ouvidoria, quais que têm sido as maiores, vamos dizer, recorrências, e reclamações ou informações têm sido mais constantes, que você destacaria, assim, dos últimos tempos, nesses tempos mais recentes. Dos tempos mais recentes, são dificuldades em preenchimento de RRT, certidões, certidões têm tido dificuldades no preenchimento, e, assim, as certidões é um assunto de festa, porque toda reunião que a gente vai, tem um colega que vem perguntar, que está tendo dificuldade, etc. Isso, como a rede integrada de atendimento, o nosso teleatendimento qualificado, ele vai ser um serviço de suporte, não é um serviço de respostas prontas, ou seja, é uma equipe com capacidade de diálogo e de discernimento, e de entendimento dos problemas, porque a equipe de atendimento também vai ter, vai sofrer uma qualificação. Então, a gente realmente acredita que essas dificuldades, elas vão ser resolvidas. É lógico que isso, a nossa equipe técnica e administrativa, elas estão atentas, porque são coisas que merecem um aperfeiçoamento contínuo, porque a amigabilidade, se é que existe essa palavra, a amigabilidade deve ser buscada sempre, ou seja, a gente pensa que o nosso desenho das nossas ferramentas já está simplificado ao máximo, e, na hora que se coloca em operação, a gente percebe que tem uma ou outra questão que realmente traz dificuldade na hora do acesso. A gente tem conversado, eu douto, uma possibilidade da gente contratar um serviço externo de controle de qualidade dos nossos serviços, para que a gente possa, antes de colocar na rua as novas facilidades, isso passe por uma avaliação de uma equipe especializada que se coloque como se fosse o futuro usuário nosso, identificando esses problemas, que também acho que isso vai evoluir para uma solução positiva, e acredito que a gente vai conseguir reduzir bastante as dificuldades que a gente tem encontrado. Não sei se respondi a pergunta. Obrigado, Zé. Bom, vamos lá, então, para as comissões especiais, vamos, pela ordem alfabética das siglas, vamos começar pela comissão de política profissional, colega César Doffman, bem-vindo. Obrigado. O relatório da comissão hoje seria uma coisa meio... É muito sucinta, porque nós ficamos um tempo muito grande sem reunião, teremos uma próxima reunião no dia 30. Eu vou começar, para variar, chorando as pitangas. Deveríamos estar em plena campanha de valorização profissional, o que não está acontecendo, infelizmente. Isso é lamentável, porque, logo que essa campanha foi posta no ar, o CalBR recebeu aqui muitas mensagens de colegas nossos, elogiando textos como, até que, enfim, finalmente vamos começar a trabalhar naquilo que é a razão da existência do nosso Cal. Mas, apesar do esforço que a gente fez, e eu acho que foi um esforço muito grande, o ano passado fazendo reuniões com os presidentes, e esse ano tentando que de dois em dois meses fizessem avaliações das reuniões que os presidentes têm, não está acontecendo nada, e a comissão praticamente, infelizmente, quase que desistiu de insistir numa coisa que não tem saída, porque uma comissão do Cal, e todos nós sabemos, não tem como instrumentalizar uma campanha desse tipo. Fora isso, na próxima reunião, nós queremos ultimar duas resoluções que nós vamos enviar para a próxima plenária, se possível, uma delas criando o Prêmio Cal, de incentivo aos trabalhos, de premiação aos trabalhos finais de graduação, e a outra que está se arrastando a tempo, porque nós já tínhamos que estar com isso pronto, o Cal e a nossa comissão, que é uma resolução que trata do apoio a trabalhos de assistência técnica, habitação e interesse social. Então, no dia 30, faremos o máximo esforço para que na próxima plenária a gente consiga colocar isso em votação, discussão e aprovação, se possível. E é esse o relato sucinto e mínimo que eu posso fazer. Muito obrigado. Pela ordem aqui, o colega Paulo Armindo, da Comissão de Política Urbana. Bom, a nossa atividade nesse período foi uma visita, no dia 25 e 26 de junho passado, eu e a assessora Mirna Cotopassi, Lobo, que estivemos em Teresina, para analisar a possibilidade de um convênio de cooperação técnica para a retomada do inventário de patrimônio edificado da cidade com o uso da plataforma Igeo. Além de atender uma demanda do Cal Piauí e cooperação com a sociedade, especialmente com a Universidade Federal e duas outras universidades, esse é um projeto que nos interessa, porque seria uma espécie de projeto piloto da nossa proposta de criação de sistema nacional de monitoramento de indicadores de urbanização e meio ambiente. Nós fomos acompanhados por Sanderlande Ribeiro, presidente do Cal Piauí, todo o tempo foi extremamente gentil, e nós tivemos, logo no primeiro dia, nós tivemos uma missão de um dia e meio, chegamos lá ao meio-dia, nós, primeiro, ao chegar, fizemos um primeiro reconhecimento da parte central da cidade, e, na verdade, o Sanderlande tinha convocado, por sugestão nossa, os representantes da Prefeitura de Teresina, do IFAM, do Ministério do Meio Ambiente, Fundação do Homem Americano, que é quem administra o Parque Serra das Capivaras, profissionais de arquitetura e tudo mais. À tarde, nós tivemos uma primeira reunião em que, com a Secretaria de Planejamento do município, onde a arquitetora Mirna fez uma palestra, ilustrada com a PowerPoint, mostrando a possibilidade de um sistema georreferenciado de fiscalização alimentado por informações de Alvaraz pela Prefeitura. Essa foi uma reunião muito interessante, com a participação de técnicos da Prefeitura e também de fiscais. E, de uma certa maneira, eles saudaram como muito interessante, como se o CAL fosse assumir uma função de fiscal, de alguma forma, substituindo eles. O que foi esclarecido que não era isso, inclusive um deles sugeriu que também as informações de fiscalização de construção feita por engenheiros fossem incluídas nesse sistema. E foi mostrado isso. Apesar dessa boa receptividade, não houve nenhum avanço com relação ao financiamento desse projeto. No dia 25, ainda à noite, eu fiz uma palestra no Centro de Tecnologia da Universidade Federal sobre o tema Política de Preservação Cultural do Brasil, como parte do curso de Especialização em Práticas Projetuais, aberto a arquitetos e engenheiros e coordenado pela professora Alcídia Afonso. Bom, eu mostrei um pouco a evolução dessa política, não cabe aqui detalhar, e depois chegamos à conversa, digamos assim, de como viabilizar uma possível cooperação. E aí foi muito interessante, teve uma participação muito grande de um secretário municipal do Meio Ambiente, que indicou a presença de 50 parques naturais no município, alguns deles muito pequenos, apenas 10 abertos ao público, e também da coordenadora do ICMBioMA, que é a parte de preservação de parques naturais do Ministério do Meio Ambiente, Eugênia Medeiros, falando que o Estado tinha alguns parques muito grandes, como Serra da Priba, nós sabíamos disso, Serra da Pratibara, Serra de Cidade, Serra das Confusões, Nascente e Delta do Parnaíba, Estação Ecológica de Uruçuí, UNA. Um dos primeiros, os dois primeiros com a representação, discutido com a representação da Fundação do Homem Americano, que administra o Parque da Capribara. A professora Alcídia Afonso, que é conhecida como CAQ, Afonso, ela disse também de outros centros culturais importantes, Parnaíba e Oeiras. E o nosso interesse é realmente fazer uma avaliação de todo o Estado. Eu chamei a atenção, além do mais, o arquiteto Olavo Silva, que trabalhou em Minas Gerais e que é piauiense, mostrou também o inventário que ele fez de arquitetura popular rural e urbana no Estado, que é um trabalho muito interessante. Eu sugeri, a primeira coisa, plotar todas essas informações, inclusive uma lista de prédios de interesse cultural da própria cidade teresina, e, através desse mapa, a gente poder cruzar com outros indicadores de natureza socioeconômica. Por exemplo, com séries históricas, como esses municípios estão crescendo e o impacto que puderá ter o avanço da urbanização e do turismo em algumas dessas regiões, ou até mesmo dentro dos quatro setores da cidade de Teresina. Cruzar essas informações para sentir. Mas aí a coisa ficou... É muito interessante, porque foi discutida a relação de habitante-área verde e o aumento da frota veicular, criando, gerando mais CO2. Então, esses são indicadores muito importantes na linha do que a gente já vinha pensando. A coisa esbarrou, digamos assim, na questão do financiamento. Num primeiro momento, parecia que os professores da Universidade Federal do Piauí imaginavam que o CAU pudesse bancar esse processo. Nós mostramos que temos editais e que o limite máximo é de 50 mil. Além do mais, isso só poderia ser para frente. Chegamos a mostrar que uma parte seria feita aqui no CAU, mas a outra parte de campo teria que ser feita por lá, e a possibilidade de recursos de um projeto de professores da Universidade, junto ao CNPq, com bolsas de iniciação científica. E eles também alegaram que isso demoraria muito. Então, outras fontes de financiamento foram uma ajuda da Fundação de Pesquisa do Estado do Piauí e do FINEP. Mas todos eles se queixam da burocracia, da demora, dessa coisa toda. Ficamos com o compromisso, por outro lado, nós aqui do CAU, de tentar um financiamento, junto ao Ministério do Planejamento da Cidade, para um levantamento, digamos assim, desses parques naturais e desses centros históricos no Estado. Um projeto que a Mirna orçou em 900 mil. No dia 26 pela manhã, tivemos mais uma conferência da professora Mirna, uma conferência sobre o título de Palimpsesto Urbano Cidade Sustentável, fazendo considerações teóricas e mostrando os cases de Bogotá e de Medellín, que ela tinha recentemente estado, e de como você pode fazer essa coisa. Então, foi esse, basicamente, a nossa atividade durante esse período. Ficamos agora com esse encargo de tentar financiamento junto a esses dois ministérios, hoje com uma representação do CAU, junto ao Conselho das Cidades. Era somente isso que eu queria chamar a atenção. fomos muito bem recebidos, mais uma vez, provamos da comida e da bebida local, comemos capote. Aí me lembrei daquela figura do Charles de Chaplin comendo um sapato na Corrida do Ouro, e eu imaginei tirar os botões para comer o capote. Mas o capote, na verdade, é uma galinha de Angola. E a Mirna, pela primeira vez, abdicou do vinho francês para tomar a cajuína, que é uma bebida local muito interessante. Inclusive, eu termino o relatório citando uma canção do Caetano Veloso sobre a recepção que ele teve da família do Torquato Neto, quando ele voltava da Europa, muito deprimido, e que foi muito bem recebido pela família, e que ofereceu para ele uma rosa amarela, o pai do Torquato, e também a cajuína, para ele provar. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se a Karine vai querer direito de resposta. Eu acho que ele se referiu à cena do Charlie Chabin pelo requinte que o Charlie Chabin traçou naquela botina. É, tirando os pregos como se fossem espinhas de peixe. Isso, muito requintado. Imaginei tirando os botões para não quebrar os dentes. Muito obrigado, Paulo Ormindo. Vamos lá, então, para concluir as comissões especiais, a Comissão de Relações Internacionais. Colega Simão. Bom dia, presidente, vice-presidentes, conselheiros federais, amigos. A CRI participou em São Paulo, no Centro Brasileiro Britânico, recentemente, do Connected Cities Summit. É um evento organizado pela Embaixada Britânica, que visa tratar, basicamente, de energia, mobilidade urbana e as suas repercussões. Eu tive a chance e a oportunidade de participar como palestrante e, obviamente, externei um pouco do que a gente vem trabalhando no setor privado, em construção de bairros sustentáveis, obviamente, sintonizado com a nossa organização. Mas também participou desse evento o colega e amigo Daniel Amor, e, com isso, tornou, enriqueceu mais a nossa participação lá. A Comissão também discutiu sobre a questão da Bial, que nos pareceu interessante que isso prosperasse, mas que tem que ser, obviamente, conduzido com velocidade, mas com bastante cuidado, em função de uma série de elementos que estão envolvidos aí. Obviamente, não se pode fazer isso sozinho, não se pode fazer isso sem as entidades de classe, não se pode fazer isso, de repente, sem o próprio Ministério, que também está envolvido, mas imaginando que o governo federal agora tenha as suas limitações para esse final de ano, em função de período eleitoral, etc., é um grau complicador para essa operação toda. Mas estamos... não se encerrou a conversa ali, continua. Também temos discutido sobre a Comissão de Acompanhamento do Acordo de Cooperação entre a Ordem de Arquitetos de Portugal e o CAO, e lá eles constituíram comissões, uma interna gestora para comprar a implementação do acordo e a outra técnica para atender ao acordo. Então, também estamos discutindo essa possibilidade aqui, para que a gente, obviamente, na medida que faz esses acordos, eles não virem acordos de prateleira, sejam acordos vivos. Também, obviamente, estamos trabalhando sobre minutas de acordo com as instituições do Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, em princípio, em modelos bilaterais, independente de estarmos conversando, obviamente, não temos cessado a conversa sobre a questão do CIEA, mas achamos que, assim, avançaríamos mais rápido e pressupondo que, em 2015, ainda que não seja no 1º de janeiro, o Mercosul entra em operação em 2015, seguindo as regras que o próprio governo federal vem conduzindo. E a reprogramação, obviamente, orçamentária, como todos os demais fizeram, que foram encaminhadas à Comissão de Planejamento de Finanças, para que pudéssemos fazer a reprogramação orçamentária. E a participação, por fim. Bom, continuamos trabalhando sobre o... agora, finalizando os detalhes sobre o Riba, que já tramitou aqui, o acordo com a Espanha, que foi revisto, e já veio o redesenho, já veio da Espanha, então nós estamos iniciando agora, a partir da próxima reunião, a análise dele, e conversas eventuais que tivemos, que eu gostaria, com a comunidade europeia, na verdade, através de Luciano Lazare, que é o presidente da Associação de Conselhos da Europa, que nos encontramos lá em Chicago. E eu queria transferir, se o presidente me permitir, a palavra ao conselheiro Fernando Diniz, que esteve conosco em Chicago, para que ele faça um breve relato da nossa participação. Pode ser, Fernando? Obrigado. Bom dia a todos. Nós preparamos um breve relato da nossa visita aos Estados Unidos no final de junho. Gostaria de passar por ele. Bom, nós fomos convidados para representar o CalBR no evento, na Convenção Anual do EIA, em Chicago, entre 23 e 29 de junho de 2014. O relato está estruturado em três partes, basicamente a participação é a mais importante. Bom, então, isso aí, já falei, da questão da Itaú, o símbolo da Convenção. O tema da Convenção foi se desenhando, projetando com um propósito, que é justamente a atenção que nós temos que ter para a construção de comunidades resilientes, e sustentáveis. Bom, o que é interessante nessa convenção, eu tive a oportunidade também de ir no ano passado, é o enorme número de participantes. Foram 23 mil participantes de um universo de 84 mil arquitetos registrados no EIA. Então, isso mostra que quase 30% dos arquitetos registrados são presentes nesse evento. São 110 mil arquitetos licenciados nos Estados Unidos, mas 84 deles são filiados ao EIA, o Instituto Americano de Arquitetos. Então, foram 250 a 300 sessões, com discussões sobre projetos específicos, práticas educacionais, políticas públicas, mas também performances de materiais, novos materiais, tours, passeios, visitas guiadas, workshops, rodadas de negócios e tudo, feiras de materiais, exposições. Realmente é um grande evento, um evento de piso. A nossa participação, aí está um relato de todos os dias, todas as horas, desde o momento que a gente pôs os pés em Chicago, até o final, em Negrito, então, justamente as atividades que têm impacto direto aqui para o CalBR. Vou detalhar um pouco mais. Bom, a primeira coisa, o primeiro evento, nós chegamos no dia 23 da tarde, no dia 24 pela manhã, nós tivemos a cerimônia da apresentação de medalhistas presidenciais de 2014. Esta medalha é dada a presidentes de organizações internacionais, que se destacaram na defesa, na promoção da profissão, e é acompanhada de um título de membro honorário do EIA. Então, nessa ocasião, o presidente Haroldo Pinheiro foi homenageado, junto com David Karotkin, da Instituto Australiano de Arquitetos, e Luciano Lazari, do Conselho de Arquitetos da Europa. Então, Helene Combs-Dreiling, que é a presidente do EIA, enalteceu a criação do CalBR, esse autor de desafios que nós tivemos, de criar um conselho para gerir de imediato 100 mil profissionais em tão pouco tempo. O presidente Haroldo agradeceu, fez um discurso agradecendo o reconhecimento dos esforços do CalBR, e ressaltou a união, a necessidade de união entre arquitetos de vários países para enfrentar os desafios que se apresentam em escala global. Logo após, foi assinado esse memorando de entendimento entre o EIA e o CalBR, esse que nós aprovamos na última plenária. Logo depois, nós tivemos um almoço com o conselho diretor do EIA e com todos os homenageados. Foram trocadas mais informações sobre o sistema de regulação profissional brasileiro e norte-americano. Discutimos muito com a Elisabeth Schuister, que é a vice-presidente e que é a presidente eleita para 2015. Teve uma palestra do Ed Mazra, que é fundador dessa ONG Arquitetura 2030, que tem um trabalho muito interessante na área de sustentabilidade. E, à noite, nós tivemos um jantar com o Luciano Lazari, que foi muito interessante, porque essa aproximação do CalBR com o Conselho de Arquitetos da Europa, que é uma instituição que tem representantes de todos os conselhos e instituições de arquitetura de todos os países da comunidade europeia. Então, esse foi um passo muito importante, porque o Luciano Lazari demonstrou o apoio à candidatura do Rio de Janeiro para 2020, e nós discutimos a possibilidade, memorando entendimento, entre o ACE e o CalBR, e marcamos uma reunião, dois dias depois, para discutir isso. No dia 25, teve o encontro informal com delegados internacionais, e estavam presentes o Alberto Dublé, presidente da UIA, Michel Bamar, que é o atual secretário-geral, e candidato à presidência, e representantes da Costa Rica, México, Austrália, Estados Unidos também. Então, mais ou menos um encontro informal no qual a gente discutiu as possibilidades da definição de sede do encontro 2020 da UIA, as eleições e tudo. Logo depois, fomos para a festa de abertura, o evento foi no outro dia, a festa da abertura no Instituto de Artes Espertos, em Chicago. Bom, então, a abertura da conferência oficial se deu no dia 26 pela manhã, e foi muito interessante assistir essa sessão de abertura, porque ela começa com os discursos, vem o prefeito também, são discursos rápidos, muito sintéticos, mas são, eu acho que é muito interessante, porque, assisti tudo isso, porque tem as premiações também, são várias premiações, cada dia pela manhã são várias premiações, e é interessante mostrar o empenho expendido pelos norte-americanos no reconhecimento do método de profissionais que se destacam em diversos campos. Então, tivemos palestras também pela manhã. Logo depois, o tempinho que a gente teve aí, uma hora, para visitar a Feira de Materiais e Serviços, que eu acho que é interessante, foram centenas de estandes de empresas e tudo, o que mostra esse relacionamento maduro, que ainda não é parte da nossa cultura, mas acho que é interessante a gente estudar isso, que é esse relacionamento que eles têm com as empresas, com os materiais de construção, as firmas e tudo. É um relacionamento muito maduro, podemos dizer, que eles têm lá nos Estados Unidos. Bom, logo depois, nós assinamos, na hora do almoço, vimos o almoço e assinamos o acordo entre o memorando de entendimento, entre o CalBR e o NAAB, que é aquela agência que acredita os cursos nos Estados Unidos, nós discutimos na última plenária, aí com a diretora-geral, a Andrea Rutledge. Bom, e a tarde foi dedicada a discussões com, primeiro, o estabelecimento desse memorando de entendimento com o Luciano Lazari, discutimos o termo do acordo, já esboçamos um acordo entre o CalBR e o ACE, o Conselho de Arquitetos da Europa, é muito importante, porque ele vai abrir as portas de diversos conselhos europeus para o CalBR. Nós marcamos, a nossa ideia é assinar esse acordo o mais rápido possível, mas temos que discutir isso na CRI, passar pela plenária e tudo. Então, em Durban, ficou marcada uma pré-reunião com os representantes do Brasil, quem for a Durban, para discutir e fechar esse acordo lá para trazer para a plenária em setembro. Bom, também discutimos, embora fossem nossos adversários, na definição da candidatura de 2020, discutimos com os representantes da Austrália sobre as possibilidades de um acordo entre a Austrália e o Brasil, e também as possibilidades do Brasil de aderir ao acordo de Câmara, que nós já mencionamos aqui. Esse acordo é um que reúne vários países da região do Pacífico, que procuram criar um sistema de acreditação, um sistema de reconhecimento das diferentes acreditações em cada país. Bom, logo depois, nós tivemos a recepção dos convidados internacionais, nós tivemos representantes de 13 países, aí tem mais ou menos alguns deles aí. Bom, e logo depois, no outro dia, novamente, apresentações, a mesa principal, que foi essa mesa sobre resiliência de comunidades e cidades, participação de vários personagens que se destacam nessa área, nos Estados Unidos, e logo depois nós tivemos o Fórum Internacional dos Presidentes. Nesse Fórum foram nove presidentes de conselhos nacionais, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Costa Rica, Inglaterra, México e Japão, e três representantes de três presidentes de confederações regionais, o IA, FAPA e a CE. Então, o tema gerou sobre esse período de pós-recessão econômica, como é que está sendo a resposta dos arquitetos nos diversos países. Então, foram três questões que foram levantadas para todos os arquitetos presentes, dos presidentes dos conselhos, aí está o presidente Haroldo discursando, foi falando do seu relato sobre essas questões, não vou mencionar aqui as questões, nem o teor, para não ficar muito extenso, mas ele falou, sobretudo, da questão da crise, de como o Brasil está enfrentando agora essa crise que está se aproximando na econômica, também do impacto sobre o crescimento do Brasil nos anos, na década de 2000, sobre nossas cidades, as implicações na mobilidade, a questão dos desastres naturais e tudo, e o que o CalBR está fazendo em relação a isso. Bom, logo depois, nesse fórum nós tivemos o almoço com os presidentes, na qual a gente pôde ter a oportunidade de aprofundar essas questões, logo depois nós nos dividimos, eu fui assistir duas mesas sobre o futuro da educação da arquitetura, ali cortou um pouco, mas o valor também, são duas mesas específicas sobre a arquitetura, uma delas foram os recipientes dessa topaz, dessa medalha topaz, topazio, que são, cada ano, em cada convenção, um professor é homenageado, recebe essa medalha, que é realmente um grande reconhecimento entre eles, e essa mesa foi justamente os três últimos recipientes, os que receberam, os três últimos que receberam essa medalha, foram discutir temas sobre o futuro da educação em arquitetura, e o presidente, logo depois, junto com o Simão, foram discutir a questão da Carta de Chicago, que eu vou mencionar um pouco mais adiante. Bom, e nós tivemos também um almoço com representantes do NCARB. O NCARB é o órgão que tem a função de coordenar os esforços dos 54 conselhos estaduais, são os conselhos que concedem licença para os arquitetos, e essa instituição é a que agrega todos eles. Então, nós não tivemos a oportunidade antes de ter um contato com eles, e agora nós tivemos esse almoço longo, no qual nós discutimos uma série de possibilidades de cooperação entre CAUBR e NCARB. O que nos interessa do NCARB? Primeiro, ele tem três programas que são do nosso interesse, que nós estamos discutindo. Primeiro, o programa, o que eles chamam de IDP, que é o programa de residência, é um programa no qual eles atestam a experiência dos arquitetos, antes de receberem a licença, nos Estados Unidos, e são três pilares. Um, para o arquiteto receber a licença, um, é a questão de passar para uma escola acreditada, o segundo, é ter uma experiência comprovada, e é esse que eles fazem, e o terceiro, o exame de ordem, que são eles também que coordenam. Então, são esses três pontos. Primeiro, o programa de residência, o programa de formação contínua, que é o CPD, que eles chamam, porque todos os arquitetos, a cada ano, eles têm que passar, dedicar certas horas do ano, um número tal de horas, para atividades de reciclagem. Eles têm que comprovar isso para manter a sua licença, para manter o seu registro. Então, isso é algo que a gente, não é consenso entre a gente, mas eu acho que a nossa ideia é não fechar portas, entender que programas são esses, o programa de exame de ordem deles também, também não é um consenso entre a gente, aqui no Brasil, é um programa que tem que ser, é um exame que tem que ser muito amadurecido, essa ideia, mas nós entendemos que é importante conhecer o que eles estão fazendo tudo. E eles também ficaram muito interessados, quando nós falamos do CICAL, do IGEL e tudo, e explicamos como é que funciona tal, eles ficaram de queixo caído, porque para eles seria o sonho ter um sistema desse. Então, isso mostra que há possibilidade de cooperação entre o CalBR e o NCARB. já recebemos algumas propostas, os acordos que eles fizeram com o Canadá e com o México, e vamos trabalhar na CRI, na próxima reunião, em um acordo com eles, na próxima reunião da CRI, já tomando como base esses acordos já feitos. E já ficou pré-marcada, no dia 7 de agosto, uma reunião em Durban, com os representantes do CalBR, que foram escolhidos para isso, para fazer essa negociação e chegar a um acordo. E vão estar seis diretores do NCARB lá, vão fazer a reunião, para justamente tentar chegar a esse acordo. Para daí trazermos para nós as respectivas plenárias e tentarmos avançar nisso. Bom, então, aí tem a recepção do presidente, que foi antes, estamos terminando, é só o último, do presidente, e lá foi assinada a Carta de Arquitetos de Chicago. Ela foi assinada pelos 12 países que estavam representados lá no evento. Aí está o presidente Haroldo assinando a carta. E essa carta, ela propõe três pontos. Primeiro, a importância da colaboração global na troca de conhecimento e informação, que possibilitem os arquitetos agirem de forma efetiva e coordenada, para responder aos significativos desafios enfrentados pelas sociedades de todo o mundo. A liderança que os arquitetos devem assumir na defesa e implementação de políticas públicas que valorizem o projeto e atendem os requisitos sociais, de sustentabilidade, cultural e ético do nosso tempo. E terceiro, a responsabilidade dos arquitetos em se engajarem em soluções para as mudanças climáticas, redução da emissão de carbono, resiliência e tal, tal, tal. Bom, então, e por fim, depois de assinar essa carta, fomos para o jantar do chamado College of Fellows, que é esse jantar de convocação, é o jantar que apresenta aos fellows os novos, os membros do EIA que foram elevados a categorias de fellows, que é aquele, o EIA, F-A-A-A, que é o... Então, isso é uma grande honra para os associados, apenas 2%, 3% são elevados a essa categoria de F-A-A-A. Bom, então, esse, no último dia, foi feita, nós retornamos, e como conclusões desse relato, podemos dizer, que a visita foi uma excelente oportunidade para estreitar essas relações com os Estados Unidos, com essas instituições de ensino e regulação, a participação do CAU-BR no Fórum de Presidência foi um passo importante para a consolidação do nosso Conselho no cenário internacional, a medalha concedida ao presidente Aroldo também atesta esse reconhecimento, esses memorandos assinados com Naab e EIA possibilitarão uma cooperação muito frutífera para o CAU-BR, As negociações preliminares com o NCARB e o ACE também foram muito frutíferas, temos já versões preliminares, essa cooperação pode ser também muito importante para o CAU-BR, pelo que eu já mencionei agora, com o programa de educação continuada, residência técnica e etc. A candidatura do Rio 2020 saiu fortalecida, sobretudo, temos apoio de várias instituições presentes, o colega, queria agradecer também os dois colegas Aroldo e Simão que foram, bastante engajados, Simão também pode falar um pouco mais desses contatos. Então, acho que, diante dos enormes desafios que o CAU-BR tem pela frente, eu acho que cada vez é necessária uma maior aproximação com esses conselhos e ordens de arquitetos que têm uma enorme experiência acumulada em termos de regulação da profissão e promoção da arquitetura e urbanismo. Bom, então, foi isso. Agradeço a atenção dos colegas. Obrigado, Fernando. como vocês puderam ver, realmente foi uma viagem muito produtiva, eu, particularmente, como depoimento ao próprio Fernando, e por isso, acho que o Fernando tinha que ler esse depoimento, foi um parceiro incansável nessa tarefa, juntamente com o presidente, que eu já conheço de muito mais tempo, mas o Fernando, de pouco tempo, trabalhamos horas simultaneamente, horas separadas em grupos diferentes, e isso fez com que a nossa estada lá tenha resultado em muito mais avanço do que a gente imaginava quando saiu daqui. E agradecer, obviamente, aos colegas pelo apoio a esse movimento em prol de caminharmos para fora também do Brasil. Obrigado. Obrigado, Simão, e parabéns pelo relatório aos dois colegas que o prepararam. Bom, vamos lá, vamos para as comissões ordinárias, começando pela ordem das siglas, o colega Napoleão da Comissão de Ética e Disciplina, e, na sequência, a Comissão de Ensino e Formação. Bom, bom dia a todos e a todas. Na medida em que eu não estive presente na última reunião da comissão, eu queria passar a palavra para o conselheiro governador adjunto, Luiz Afonso, para que ele pudesse efetivar a informação da reunião com mais precisão. Não é? Luiz Afonso, por favor. Bom dia a todos. Nós tivemos a nossa reunião em Brasília e um dos principais pontos que foi levantado foi sobre o fluxo a grama da dos processos de ética. E agora, como nós temos um assessor jurídico na Comissão de Ética, então, nós tivemos uma resolução que ela foi alterada e, a partir daí, esses processos agora vão seguir essa resolução e nós devemos trazer a plenária esse processo de fluxo a grama do andamento dos processos de ética na próxima plenária. Outro ponto de pauta que foi feito foi que o nosso assessor jurídico lá, nós temos uma resolução para editar que seria sobre imperícia, sobre erro técnico, esse tipo de assunto. E ele falou para a gente que, em vez de a gente fazer outra resolução, como acontece no sistema judiciário, a gente só altera, só encaixa dentro de outra resolução essa parte aí, porque na justiça eles não são feitos, como é que se diz, várias resoluções, várias, como é que se diz, para não ficar fragmentado, para ser a aplicação e a pena é tudo num processo só de resolução. E também nós estamos com o andamento da parte do concurso de ética, da imagem da ética que nós tivemos que fazer algum remanejamento orçamentário para poder o prêmio ser concebido e ser, como é que se diz, ser premiado às pessoas que ganharam esse concurso. E, no mais, é isso aí, o Arnaldo pode falar alguma coisa mais sobre o concurso, Arnaldo, que você está sendo responsável, acho que está tudo em andamento, deverá sair, em breve o Arnaldo tem data, tem tudo para falar. É somente isso que a gente queria fazer, e sobre a resolução, é só para fazer uma questão, não vai se alterar a resolução, mudar o mérito, é só para fazer uma formatação juridicamente correta para poder ser igual à parte da justiça do Brasil. Tem o Daniel Amor também que pode falar. Em realidade, a recomendação do assessor jurídico é de fazer uma consolidação das nossas normativas, para não ter três, quatro resoluções que uma vai emendando à outra, então se faz uma consolidação para ter um documento único. Era isso que eu tinha a esclarecer. Rapidinho, a nossa proposta de fazer esse concurso e motivar todos os filiados ao CAL para que participem da questão ética, a forma que encontramos foi essa, de fazer com que dentro de um sistema e de uma discussão nós tivéssemos a criação, inclusive, da revista sobre ética, com assuntos e debates os mais amplos possíveis sobre o assunto. Todas as reuniões que a gente participa e é aventada a questão ética, a gente fica meio preocupado, meio não, totalmente preocupado com o desconhecimento das pessoas e com aquele vazio ético que o Aroldo sempre falou. E é isso mesmo, a gente não sabe como agir como arquitetura e como proposta de arquitetura e mesmo como ofício. Então, o desconhecimento é grande e a intenção não é simplesmente esse concurso, a intenção é a discussão. Então, por isso, a gente insiste nisso e nós já estamos com tudo montado, com a metodologia de julgamento, com os prazos faltando apenas uma confirmação da parte da assessoria jurídica, dentro desses prazos, se a gente está cumprindo tudo certinho, e a gente já tem um cronograma que podemos lançar assim que o SIC-CAL e o jurídico bater o martelo no que a gente apresentou. Presidente, só mais uma informação, eu queria comunicar aos conselheiros que é o presidente e principalmente a comissão de ensino e formação do CAL, eu estive na Universidade Federal de Roraima, porque existia lá uns problemas que a coordenadora não queria, não ia fazer, a RRT não ia se cadastrar, inclusive eu comuniquei ao Fernando Costa, nós tivemos uma reunião, eu acho que 4 de agosto, dia 10 de agosto, o Geraldine, sabe? Já tem novo coordenador, já foi sanado, esse problema, só ainda não tem a nomeação, porque eles dependiam do edital, do prazo, mas esse problema lá com a Federal já foi sanado, entendeu? Acho que até dia 10 de agosto eles já estão enviando toda a documentação para o CAU-BR. Foi uma luta, porque tinha uma coordenadora lá, não aceitava ser cadastrada e TRRT de cargo e função e tudo, mas agora já foi tudo sanado, eu acho que até dia 10 de agosto tudo resolvido. Que bom. Parabéns à comissão, daqui a pouco vamos apreciar a matéria que a comissão nos traz. Então, vamos lá? Na sequência aqui, a comissão de ensino e formação e, em seguida, a comissão de exercício profissional. Colega Fernando? A nossa comissão não se reuniu logo após a Copa, quando se iniciou a Copa, na última reunião em junho, porque a gente estava enviado para todo mundo, os custos também muito altos, então nós fizemos a reunião ontem. Aproveitando, todos estaremos aqui, fizemos a reunião de um dia inteiro, eu fiquei me dividindo entre o conselho, o diretor e a CEP, mas conseguimos avançar a CEP de pontos. Antes da reunião, eu queria também relatar a visita que nós fizemos à UNILA, semana passada, que foi solicitada, era uma visita solicitada pelo coordenador do curso e pelos dirigentes da UNILA já desde o final do ano passado, que a gente conseguiu marcar só agora. E a UNILA é um caso especial, porque, que merece a nossa atenção, porque foi uma universidade criada pelo presidente Lula em 2007 ou 2008, no qual, hoje, 50% dos estudantes são estrangeiros, depende de toda a América Latina, mas, particularmente, Paraguai e Argentina, tem um percentual expressivo, e 30% dos professores são estrangeiros também. Então, essa universidade, nós ficamos bastante surpresos, sempre que ela tem um enorme potencial, o campus, há um campus novo, projetado por Oscar Niemeyer, junto de Itaipu, que é um campus enorme, tivemos a oportunidade de fazer uma visita rápida, de cerca de uma hora, 40 minutos, ao campus. É uma universidade também baseada em outros princípios, que enfatiza a interdisciplinaridade, e tudo. Bom, mas, também, com isso, tem alguns problemas que vão surgir mais adiante, que nós já tentamos, justamente, se essa visita for para tentar resolver alguns deles. Primeiro, é a questão do reconhecimento que esses profissionais vão ter ao voltarem para os seus países, reconhecimento dos diplomas brasileiros, ou, talvez, também de profissionais que venham a ficar no Brasil. Então, isso tem, por isso que essa visita foi, há tempos que ela era solicitada, e elas estão fazendo isso também com outros conselhos. Nós tivemos um dia inteiro de reuniões, iniciando já com o retor, pela manhã, o retor bastante desconfiado, porque ele era muito crítico dos conselhos profissionais, devido a uma experiência que ele teve com o Conselho de Medicina anterior, mas, ao longo da conversa, isso se reverteu, e vira uma possibilidade de uma série de cooperações entre a UNILA e o CalBR. Tem alguns problemas, o coordenador, a coordenadora chegou do doutorado não faz muito tempo e não reativou o seu registro, ela não tem registro no CalBR, o vice-coordenador, por sua vez, tem registro, mas tem uma série de resistências a fazer o ERT, tudo, mas essas conversas, os projetores também estavam presentes nessas reuniões, e isso se reverteu também, e estudamos também formas de aproximação entre o CalBR e a UNILA, explicamos todo o sistema de reconhecimento de famos estrangeiros e tudo. Então, foi uma visita bastante produtiva. Em relação às nossas atividades aqui, nós, sobretudo contando com a reunião de ontem, nós avançamos bastante, analisando o andamento das manifestações técnicas feitas com aquele convênio com o MEC, este ano foram feitas 24 manifestações, desde a última foram mais 8 feitas de julho para cá, ou de junho para cá, e no total dessas 24, 6 foram negadas, 16 foram colocadas como satisfatórias, mas com recomendações, e apenas duas plenamente aprovadas. Então, nós também temos, estamos acompanhando como o MEC está respondendo a isso. Todos esses mais recentes que foram negados, ele não está ainda, ele não fechou o seu parecer final, mas dos 24 processos que nós fizemos, manifestações técnicas, o MEC só finalizou 6, todos foram satisfatórios, inclusive um deles que nós tínhamos negado, que nós recomendamos a não aprovação. Bom, em relação aos processos de estrangeiros, de diplomados em instituições de ensino superior no exterior, nós fizemos mais 6 processos ontem, limpamos a caixa, só os que chegaram recentemente não foram analisados ainda, talvez uns 3 ou 4, não sei, que estão ainda na lista. Apreciamos também a reformulação do orçamento, escolhemos também um representante para acompanhar o acordo da OAR com o CalBR, apresentante da SEF, e também aprovamos o edital para as instituições de ensino superior se manifestarem sobre o interesse em participar dos estudos sobre mobilidade profissionais para subsidiar o convênio com o MEC, naquele estudo. Então, basicamente, seria isso. Eu passo a palavra aos meus colegas, Geraldine, Costa, Heitor, Clênio, caso eles tenham algum ponto a mais, só que eu não pude participar de toda a reunião ontem, caso eles queiram acrescentar algum ponto a mais. Clênio? Na reunião que eu tive a oportunidade de participar, eu coloquei para os colegas uma questão que eu acho que deveria estar funcionando dentro do SICAL, que é interligar o sistema do SICAL-UF com o CalBR para análise dos processos. Quando a gente tem, por exemplo, indícios de algum documento ou alguma coisa, porque esses documentos me parecem que eles são anexos, mas no Cal de origem, mas o CalBR não tem acesso a esses documentos. Pelo menos foi o que foi passado pela Ana Latterza ontem para a gente, e a gente queria até consultar uma situação desses documentos e a gente não teve acesso, porque o sistema não é interligado. Eu queria só deixar esse registro para a parte técnica, que eu acho que seria interessante a gente fazer esse link. Podemos conversar depois com a gerência técnica, porque eu acho que há algum engano nessa informação, mas podemos esclarecer depois com a gerência técnica em uma reunião de trabalho, na hora que o colega Clênio tiver disponibilidade. Colega Fernando? Obrigado. Então, pela ordem aqui, o colega Francisco Oliveira, na Comissão de Desenvolvimento e Proficial, e, na sequência, a Comissão de Organização e Administração. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, conselheiros, e bom dia aos nossos colaboradores. Já disse no mês passado, repito, que a Comissão de Exercício Profissional tem se dedicado, nos últimos dois meses, a revisar a resolução sobre a RRT, a resolução 17. e isso ao lado das necessidades ordinárias da Comissão, sobretudo, relacionadas às demandas que nos chegam, tanto dos estaduais como de outras instâncias do CalBR. Nesse sentido, propusemos a esse plenário um calendário para aprontar uma nova resolução que substituirá a resolução 17, de tal modo que a intenção inicial era trazer para essa plenária uma primeira minuta de resolução nova sobre a RRT para conhecimento dos colegas e para leitura aqui em plenário, no intuito de abrir um prazo para que tanto os colegas conselheiros federais como nos estados e as entidades também, sobretudo organizadas no CEAL, se manifestassem e enviassem suas considerações para a SEP. No entanto, na medida em que nós começamos a trabalhar na resolução 17, nos demos conta que há uma necessidade de ampliar a revisão buscando integrar ao que a 17 disciplina também os conteúdos da resolução 31 que trata de RRT extemporânea e da 46 que trata de atividade técnica no exterior. Além da própria resolução 24 que tem um capítulo que trata de sertão de acervo técnico. Então, nos pareceu mais apropriado aproveitar essa oportunidade e fazer uma nova resolução de RRT que contemple todos os seus aspectos, desde o registro inicial até a baixa para fins de nutrição das sertões de acervo. por conta disso, foi necessário estender um pouco mais o tempo de exame, de modo que nós estamos trazendo para o plenário uma nova programação ampliando em um mês o prazo final. De tal modo, é nossa intenção até o final deste mês, depois da reunião ordinária da comissão, nós concluirmos esse texto inicial, esse texto não vamos esperar para a próxima plenária, distribuiremos com os colegas conselheiros, com os estaduais e com as entidades, até aproveitaria para solicitar à colega Letícia que verificasse a possibilidade de incluir na pauta do CEAL da próxima reunião, não esta da semana que vem, mas a seguinte, um espaço para discutirmos a nova resolução que substituirá a resolução de RRT. Então, ela será distribuída por conhecimento dos colegas com bastante tempo, pelo menos umas três, quatro semanas, de tal modo que haveria condições, sim, de um debate mais efetivo, mais consistente. Então, sendo assim, nós leríamos, leríamos nesse plenário no próximo mês, na próxima plenária, nossa intenção é abrir um prazo até 20 de agosto para a coleta inicial de contribuições, consolidaremos na reunião da comissão de agosto e a intenção é trazer para a apreciação e a deliberação do plenário na reunião do mês de setembro. Então, o prazo final seria um prazo de um mês a mais. Já tem aqui e ali alguma manifestação de interesse em contribuir o Rio de Janeiro, como sempre, está sempre encaminhando propostas e nós estamos abertos a acolhê-las. Percebemos que, uma vez consolidada a nova resolução de RRT, teremos que fazer em paralelo também uma revisão da resolução do Sertão de Acervo Técnico, que é também uma matéria que aqui e ali recebe algum tipo de demanda. Então, assim que trouxermos para o plenário a apreciação da 17, da nova 17, acredito que, no mês seguinte, temos como trazer uma nova proposta de resolução sobre certidões. Nesse sentido, a gente considera que fica uma matéria consolidada, de modo que termina o nosso mandato, com um assunto que é tão utilizado, está no dia a dia do arquiteto, de maneira que, não digo que fica acabado, mas fica tranquilamente em condições de funcionar por um prazo indefinido. Então, é esse o tema principal que a comissão tem trabalhado, mas eu queria enfatizar a necessidade de uma participação efetiva dos colegas. Notamos que, toda vez que os assuntos chegam aqui e são lidos, e temos um tempo razoável para discussão e para encaminhamento de propostas. Na sessão para aprovação final, o tema está muito mais consistente, está muito mais pacificado e acaba representando muito mais de perto a convicção de todos. Então, eu realmente apelo que os colegas dos Conselhos Federais acolham essa demanda e provoquem em seus estados que eles se manifestem em relação a isso. Então, presidente, é isso que eu traria da SEP e abro a palavra para que algum colega da comissão se desejar complemente a informação que eventualmente tenha escapado desse coordenador. Gilmar, Nonato, Silvio, Paulo Armindo. Não tendo manifestação, eu devolvo a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Na sequência, o colega Anderson da Comissão de Organização e Administração e, em seguida, a Comissão de Finanças. Bom dia, colegas, bom dia a todos os nossos colaboradores aqui da casa, bom dia, presidente, os colegas que estão nos assistindo, Brasil afora. Bem, a COS se reuniu e temos como ponto de pauta prioritário lá na comissão, já de algum tempo, a aprovação, a análise, a aprovação, na realidade, a homologação dos regimentos internos dos causos estaduais. Na última reunião que tivemos, nos dedicamos boa parte do nosso tempo para esta pauta, que, de fato, está extremamente longa e com certa dificuldade de análise diante da diversidade de informações a respeito desses regimentos internos. analisamos também uma proposta de regulamentação dos escritórios descentralizados, dos estaduais. A gente tem percebido que alguns estados da federação têm instalados escritórios descentralizados, como a legislação permite, mas a legislação diz também que a forma de instalação, o modelo de instalação, ele será disciplinado, seria disciplinado pelo regimento geral do CAL, do CAL-BR. E o nosso regimento, ele não disciplinou a época da elaboração. Então, a gente achou por bem trabalhar numa norma de disciplina para a instalação dos escritórios. como já tem escritórios, alguns estados da federação que estão com os escritórios instalados, a gente adotou a estratégia de conversar com esses estados para que a gente possa ter uma visão sobre a necessidade da instalação desses escritórios, de que maneira eles estão funcionando, para que a gente também não crie uma norma que possa paralisar todo o processo que os estados hoje estão desenvolvendo a partir dos escritórios. Obviamente que nesse conteúdo também está uma análise a respeito do papel desses escritórios, o que efetivamente eles precisam oferecer aos arquitetos brasileiros, porque, em certa medida, parece até contraditório termos instalações físicas de escritórios pelo Brasil afora, na medida que os nossos serviços são todos voltados para a web e tem aí um esforço enorme do Conselho em desenvolver as tecnologias necessárias para que os serviços possam ser voltados à web, possam ser entregues nos escritórios de cada arquiteto brasileiro, mas também tem um papel da fiscalização, talvez os escritórios pudessem fazer um apoio importante pelo interior dos estados. Então, nós estamos analisando essas questões, quem está a cargo disso na nossa comissão é a nossa suplente de conselheiro. a Gislaine, que tem participado ativamente da comissão nos últimos meses. A Gislaine foi a um evento no Paraná, que é um estado que tem escritório descentralizado, instalado. Exatamente o evento é sobre o funcionamento dos escritórios e nos trouxe uma contribuição muito interessante a respeito desta visita lá, nos fez um relato bastante elaborado sobre essa visita. Nós convidamos, inclusive, o presidente Haroldo para que pudesse assistir o relato da colega Gislaine na nossa comissão. E, de fato, vai ser uma matéria que vai nos dar trabalho para poder elaborar, mas nós estamos com o pensamento de desenvolver uma norma o mais simples possível, mas que atenda aos objetivos claramente do Conselho, para que não possa ter nenhum desvio de atitudes e de função na utilização desses escritórios. Tem situações que, de fato, nós vamos precisar avaliar com bastante cuidado. Os critérios de instalação com relação a geográfico, não é, o número de arquitetos, não é, as instalações mínimas que esses escritórios precisam ter, não pode ser simplesmente uma pessoa no estado, no interior do estado, a querer prestar esse tipo de serviço, enfim, tem uma série de questionamentos que nós estamos avaliando para isso. Fizemos também uma reavaliação do nosso manual de elaboração dos atos administrativos que vêm para essa plenária, para fazer, como proposta de deliberação plenária, para que nós possamos, de uma vez por todas, domatizar como é que se elaboram os nossos documentos aqui internamente, que aí, a partir de agora, as comissões terão condição de adotar o modelo, e tratamos da nossa reprogramação orçamentária da COA, como foi solicitado pela Casa. Esse coordenador, como representante do plenário, no colegiado dos serviços do CSC, compartilhados, serviços compartilhados, têm acompanhado as reuniões do CSC, assim como nosso colega Paulo Saad, também representante aqui, que tem contribuído imensamente para as nossas discussões lá no CSC, têm acompanhado todo esse processo, que desembolcará amanhã numa proposta de resolução para que a gente instale de vez esse centro de serviços centralizados, que, a cada momento que a gente evolui e trabalha em cima desse tema, nos dá a certeza do acerto que tivemos lá no início, sob toda a pressão que nos era imposta para que os arquitetos pudessem trabalhar. De fato, os nossos serviços via web só têm só têm coisa boa a dizer. Também, como membro da COA, eu preciso informar, como estabelece aí o nosso regimento, eu tenho acompanhado o procedimento do trabalho da empresa Simnetics a respeito do nosso planejamento estratégico. Nós demos uma pausa para que, conforme estava estabelecido no cronograma, para que a empresa pudesse voltar aos estados e fazer a avaliação dos estados a partir do desenvolvimento dos nossos indicadores. Quer falar alguma coisinha? Ah, sim, também tenho que lembrar aqui, quer dizer, a CPFI também regimentalmente é responsável por esse acompanhamento e tem nos ajudado a partir daí. Então, senhor presidente, eu gostaria de abrir a palavra a alguns membros aqui da COA, se quiserem complementar um pouco desse relato. Por favor, Ana. Na verdade, a minha fala é até por uma questão de indignação com o que vem acontecendo nos últimos meses em relação ao tratamento que os estados estão dando ao regimento daqueles estados. Para mim, assim, é muito claro. Quem queria, mandou. Quem realmente não enviou a proposta de regimento é porque não está preocupado com a importância desse documento na organização daqueles estados. E ficou muito claro na última reunião da comissão, que deixou a comissão perplexa, que a gente vê um trabalho, todo mundo sabe que é árduo analisar mais de 100 artigos de cada estado e aí tendo que interferir onde é possível para tentar trabalhar o país de uma forma com o mesmo tratamento todo mundo e a gente viu que um estado encaminhou um documento com todos os cuidados de a segunda diligência que a gente faz com aquele estado e ele simplesmente mandou o documento errado. A gente passou a reunião da comissão inteira trabalhando um documento errado. E a gente só detectou isso quando viu que os erros eram tão primários a ponto do coordenador ter que ligar para o presidente do CAL e perguntar o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que o documento foi enviado errado. Agora, imagina só, terminando o ano, alguns estados nunca encaminharam os seus regimentos, quem encaminhou que está na lista para ser analisado foi prejudicado porque um estado encaminhou um documento errado. Então, eu acho assim, presidente, amanhã que a gente tem uma plenária ampliada, eu acho que, mais uma vez, a gente precisa tomar uma decisão em como tratar os estados que não encaminharam e que estão utilizando desse documento no dia a dia para poder tratar o dia a dia daquele conselho. Porque, assim, e eu quero fazer um destaque aqui, até chamando o conselheiro do estado para acompanhar esse trabalho de perto, porque foi estado de Alagoas. A gente conversou com o presidente e isso poderá acontecer em outros, que a gente está vendo a demanda. O que a gente baixou em diligência não voltou e os que voltaram, aconteceu isso aí, o estado de Minas que estava na lista, que a gente sabe que tem necessidade que a presidente está preocupada em que seja aprovada, a gente não conseguiu analisar porque passamos o dia inteiro analisando um documento que foi enviado de forma errada. Então, chamar a atenção dos presidentes para que eles verifiquem isso junto à sua equipe que está cuidando disso, dos conselheiros do estado, porque é impossível. O prazo já acabou há muito tempo do envio. No entanto, os que enviaram ainda estão com esse trabalho primário mesmo e até uma falta de respeito com o Conselho Federal. Eu quero deixar isso registrado. No final, foi aquela sensação de que foi um trabalho jogado fora, a gente veio para cá com diárias, com passagens caras e terminou que, no final das contas, a gente tem um resultado do trabalho da comissão muito pequeno para a demanda e para o custo que se leva para viabilizar uma reunião dessa. Bem, senhores, de fato, a colocação da Ana Karine é realmente digna de indignação porque a sensação foi de que o trabalho foi jogado de fato fora. A gente percebeu isso na medida em que os erros que nós tínhamos solicitado que fossem resolvidos eram tão primários que não estavam sendo resolvidos ao ponto de eu pegar o telefone e ligar para o presidente e aí ele me dizer que tinha mandado o documento errado, enfim, realmente difícil. Eu quero só ressaltar aqui que a COA tem se colocado bastante democrática na análise desse procedimento e tem se colocado assim, à disposição dos estados para a discussão a respeito disso. Nós fomos ao Rio de Janeiro, chegamos aí ao Rio de Janeiro e ter duas reuniões do nosso calendário disponibilizado, por exemplo, para o Estado do Rio de Janeiro para que pudesse trabalhar o seu regimento a partir das dúvidas que eles tinham. Vamos lá, conversamos com a coordenação, com a gestão do Rio de Janeiro a respeito das dúvidas do regimento, que de fato era um regimento bastante peculiar, inovador e que precisava de uma atenção maior. Temos tido esse cuidado de nos colocar à disposição de todos os conselhos para discutir, para vir à Brasília, abrimos espaço na nossa pauta, manhãs inteiras, tardes inteiras, para que a gente possa tirar as dúvidas dos estados e não haja aquele processo lento de diligência, que o documento vai, que volta. Enfim, me parece que alguma ou pouca importância tem sido dada pelos estados a respeito disso. Então, fica aqui também a minha solidariedade ao desabafo da conselheira Nacarim. É isso, senhor presidente. O colega Heitor. Como o estado foi citado, gostaria de dizer o seguinte, realmente eu desconheço o problema, não sei. Eu me envolvi no processo do orçamento este último e nós cumprimos com a nossa tarefa de fazer a reformulação orçamentária. Agora, em relação ao estatuto, eu soube realmente que está se estendendo já por algum tempo e as informações que a gente tem, que eu tenho cobrado do pessoal do estado, é que são desencontradas. O presidente vai estar aqui amanhã e eu creio que é um assunto que, assim, ele tira a responsabilidade dele. Mas, de qualquer maneira, acho que, também na hora do almoço, eu converso com o pessoal da comissão para saber exatamente o que está acontecendo, que eu acredito que deva ser realmente uma bobagem, realmente. Realmente deve ser coisa muito... Foi feito baseado no regimento do Calber, não tem porquê ter esse problema. E a gente não tem proteção nenhuma de ter nenhum regimento inovador, nem criativo, nem qualquer coisa desse tipo. Bom, mas aí, hoje a gente conversa e amanhã o presidente coloca exatamente a posição dele, enfim, para poder se resolver esse problema. Na verdade, tem que resolver. então, é isso. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Anderson. Alguma coisa a mais? Eu sei que muitos estados enviaram os regimentos internos, foram apreciados, alguns já foram aprovados, outros já foram devolvidos, solicitando ajustes. E foi citado que há estados que ainda nem mandaram. Quantos ainda não mandaram? Dos 27? Três estados. Só três, não é? Só um relato rápido aqui. Nós estamos, está em análise na comissão, finalizando em análise da comissão, o regimento do Caldef. Está em diligência Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, junto com o Rio de Janeiro. Foram homologados Paraíba, Rio Grande do Norte, Amazonas, Roraima, Aque, Amapá, Ceará, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já homologados por esse plenário. Estão aguardando análise na fila, Tocantins, Bahia, Sergipe, Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Pará e São Paulo. E não encaminharam a esse conselho ainda o Espírito Santo, Pernambuco e Paraná. Paraná. Obrigado. Colega Anderson, vamos fazer um esforço para ver se, são muitos ainda a concluir, vamos ver se conseguimos concluir antes do final dessa gestão, até para que não fique, vamos dizer, persistindo uma insegurança jurídica dos Estados estarem atuando sem um regimento homologado conforme a lei determina. Não é uma resolução do CalBR, é a lei que determina essa interdependência. É só uma informação rápida aqui a respeito de como é o nosso procedimento de análise, porque parece que está tudo parado. Não, não, de modo algum, ninguém. A gente analisa o regimento, joga a inteligência, se precisar de inteligência, pega o próximo da fila, começa a analisar, se voltou da inteligência, a gente para a análise da fila, analisa a diligência para poder já trazer para o plenário para o Estado não ficar prejudicado da ordem da fila. E, assim, a gente vai fazendo. Colega Cláudio. Por informações da COA, o próximo a ser analisado seria o de Minas Gerais, não está em diligência mais. A informação que eu tenho é que ele vai estar em análise. Isso, já deve ter voltado a diligência, sim. Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A diligência não é aquela do Velho Oeste americano. A diligência é um e-mail e SEDEX 10. Obrigado, colega Anderson. Obrigado. A paciência do plenário. Então, colega Simão, da Comissão de Planejamento e Finanças, o relato, e, na sequência, vamos para a ordem do dia. Aliás, tem um relato breve da presidência. Presidente, eu gostaria de informar ao plenário que o colega Roberto Furtado, que foi adjunto nessa comissão até então, pediu, obviamente, a liberação dele, em função de problemas pessoais, ele não conseguiria dar toda a assistência que, obviamente, demanda a comissão. O colega Laércio, que já havia sido adjunto no primeiro ano, na sua generosidade, aceitou o retorno à posição de adjunto. E eu queria, homenageando o colega que aceitou essa função, passar a palavra a ele e ele fazer o relato da comissão no dia de hoje. E, obviamente, estender os demais conselheiros da comissão que quiserem cumprimentar o relato do colega. Obrigado, Laércio. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, já de público, agradecer mais uma vez a confiança que a comissão depositou em mim nessa tarefa de assumir a coordenação adjunta. E que, realmente, no ano passado, por problemas profissionais, não pude assumir o Roberto Furtado. Entendo perfeitamente a posição dele nesse momento de questões pessoais, ele não poder continuar a sua jornada. E aceitei, novamente, essa função. E, dito isso, passo a fazer um... tentar ser o mais breve possível e conciso no nosso relato da nossa última reunião da comissão, porque, realmente, essa questão financeira sempre é uma questão muito difícil, e a gente trabalha com muitos números, e a gente, reiterado, às vezes, a gente sente aqui até em prestação de contas e reprogramações, o pessoal até faz algum tipo de comentário que a gente se apresenta em números, mas esse é o nosso, vamos dizer assim, material de trabalho, são os números. Então, eu vou procurar, tentar fazer um resumo da nossa reunião, por assunto que nós abordamos e tivemos, pelo menos, tivemos três deliberações de comissão. Então, eu passaria aqui ao primeiro assunto que discutimos, que foi ainda as prestações de contas de 2013, dos CAUS-UF, que depois, para posterior, enviou ao TCU. Bom, cumprimos aquela tarefa decidida na plenária passada, encaminhamos todas as prestações de contas, mandamos daquela forma que foi decidida aqui em plenário, as prestações de contas aprovadas e aquelas que não tinham, mesmo daqueles CAUS que ainda existiam algum tipo de pendência. Neste período da última plenária até a reunião de comissões, ainda começaram a chegar prestações de contas dos Estados. E nessa última reunião, aprovamos, então, algumas prestações de contas ainda. Então, diria que nós aprovamos a prestação de contas dos seguintes Estados, do Amazonas, do Distrito Federal, Roraima, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo, Ceará e Amapá. Estão ainda pendentes de encaminhamentos para aprovação de contas três Estados, que talvez até estejam em processo de encaminhamento. São esses três Estados em que não apresentaram a sua prestação de contas para o CAL, BR, São Rio de Janeiro, Mato Grosso e Espírito Santo. Então, essa é a posição das prestações de contas. Temos também, com relação, tivemos um assunto do detalhamento da receita do KUF, de janeiro a maio. Então, são uma série de números com relação a percentuais de aumento da arrecadação ou diminuição. Rapidamente, só para dar até a posição de janeiro a maio, a pessoa física, eu acho que houve um número inferior, 2%, relativo ao ano passado, isso em função da inadimplência, a pessoa jurídica teve um aumento de arrecadação de 13%, RRT, nesse período, de janeiro a maio, houve, em relação ao exercício de 2013, houve um aumento de 19%, e outras receitas de 172% a mais com relação a 2013. Então, do total, arrecadado, 55 milhões até maio de 2014, representando 8% superior a 2013. Esses dados, eles são importantes porque também, e vão constar da apresentação logo em seguida, que são as diretrizes de reprogramação orçamentária. Então, tem alguns itens aqui que a gente foi discutindo, foram apresentados, que serviram de subsídio para a reprogramação, para a gente fazer o trabalho que vai ser apresentado na sequência das diretrizes. Houve uma apresentação também pela gerência financeira do relatório de inadimplência, e, em função disso, do alto nível de inadimplência, a gente deliberamos na comissão, que é a deliberação número 49, de fazer uma nova extensão do prazo de necessidade de parcelamento das anuidades, que eles se encerravam em maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, que não é feito em cinco vezes, e resolvemos estender esse parcelamento para início em agosto, para que esse parcelamento fosse concluído ainda, desculpe, para que o parcelamento fosse concluído ainda em 2014. Então, simplesmente, de maio, a gente estendeu essa possibilidade de parcelamento ainda até agosto. Na sequência, houve uma apresentação pela assessoria de planejamento, na análise da arrecadação do CAU janeiro a maio, que também serviu como subsídio para nós elaborarmos a reprogramação, as diretrizes de reprogramação. E aí também fizemos também uma discussão dos balancetes de janeiro a abril, que deu origem à nossa deliberação número 48, que aprovando os balancetes desse período, janeiro a abril. Houve também uma discussão sobre, que foi nos trazido pela conselheira Cláudia Pires, com relação às diárias aplicadas pelos CAU-F. Então, a gente deliberou que a gente vai emitir uma nota técnica, solicitamos, então, auxílio da assessoria jurídica também, da FGS, a financeira, enfim, de toda a nossa assessoria de planejamento, que nos auxiliasse em uma elaboração de uma nota técnica a ser encaminhada aos CAU-F, do que, de como a gente entende a aplicação da resolução 47 e 70 com relação às diárias aplicadas nos estados. Então, é uma nota técnica. Se isso, eventualmente, lá para frente, não resolver, aí pensaríamos em outras formas de resolver essa questão de como os estados estão aplicando a questão das diárias para os seus conselheiros no âmbito estadual. Por último, fizemos aqui também uma discussão que é para, e aprovamos, que deu origem à deliberação número 50, que aprovamos as diretrizes para a elaboração da segunda reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU. Isso vai ser matéria, inclusive, aqui dessa plenária ainda. da parte da Comissão de Planejamento e Finanças, essa seria o relato. E teria também, aproveitando a ocasião, de fazer alguns comentários também da reunião que nós tivemos da Comissão Gestora do Fundo de Apoio. Então, alguns breves comentários que nós tivemos a ser reunião já no dia 4 de junho, junto com a presença dos presidentes e da Comissão de Finanças, e gostaria de dar alguns informes também. Como nessa, uma comissão, existia uma coordenação, que é o nosso colega Roberto Simón, e a gente sentiu a necessidade, nas discussões que vivemos tendo ao longo do tempo, a necessidade de termos um presidente também participando, como co-participante dessa, da questão da coordenação. E essa questão foi levada à nossa comissão e aprovamos a ideia de ter um co-coordenador e que fosse um presidente. A ideia foi aprovada internamente e, após aprovados, foi feita a indicação da presidente Cristina Ivelisse para assumir esse papel de co-coordenadora e o nome foi aceito por unanimidade. Então, só para anunciar a todos que hoje, na comissão, existe uma co-coordenadora que é a presidente do Cal Paraíba, Cristina Ivelisse. Na sequência, eu acho que um dos assuntos, um dos assuntos interessantes que foram relatados, inclusive, de pleno reconhecimento dos presidentes presentes, que foi da apresentação dos resultados de uma oficina de trabalho realizada nos dias 15 e 16 de maio aqui em Brasília. Quem nos auxiliou nesse trabalho, dessa oficina, foi nossa assessoria de planejamento, não só ela, mas ela também ajudou bastante na organização, e que esses objetivos, essa oficina de trabalho com os caos básicos foi plena de êxito e foi reconhecido por todos os presidentes e já estamos trabalhando já numa segunda rodada também de uma nova oficina. Então, acho que esse método de trabalho, especificamente voltado para os caos básicos, as suas necessidades, os seus desafios, as suas preocupações surgem nessas oficinas de trabalho. Além de a gente levar a informação, a gente tem um momento de a gente também obter uma série de informações e as preocupações que afligem os caos básicos. Houve uma discussão sobre, sempre, a questão da posição dos repassos, a gente fez uma bela discussão sobre a posição dos repassos, como é que estavam nessa situação, a questão também dos pagamentos, dos caos, e ainda cabe ressaltar aqui a questão do Paraná, que não está aportando ainda nenhum recurso ao fundo de apoio, e discutimos algumas estratégias para superar essas questões de cobrir essa questão orçamentária dentro de um caos que não aporta recursos. Feito isso, a gente também dedicou um pedaço da nossa reunião, e isso daqui, eu acho que vai nos auxiliar bastante, porque, não só como fundo de apoio, mas eu acho que é uma questão que preocupa a todos nós, e que é a questão da missão, uma das missões do caos, que é a fiscalização. Então, debatemos com os presidentes essa questão da fiscalização, e voltado principalmente aos caos básicos, ao fundo de apoio, de que a gente começasse, inclusive, até como forma de ter uma contrapartida nessa questão, que esses estados, eles tivessem, esses estados que recebem recursos do fundo de apoio, que eles tivessem de maneira organizada, consolidada, as suas ações de fiscalização. Então, tivemos também uma boa notícia que, em uma próxima reunião de que vai existir dos caos básicos, dos presidentes e caos básicos, esse vai ser um assunto, fiscalização, e eles trariam uma proposta, inclusive, uma proposta de como agir nessa questão de fiscalização. Eu acho que, eu vi aqui com o Chico, com o colega Antônio, me olhou assim, e disse que, tudo bem, que está em desenvolvimento pelo CalBR, também, pela comissão de exercício profissional, pela política profissional, discussões sobre fiscalização. Mas é interessante ver essa sensibilização que os presidentes têm com relação à fiscalização, que é o assunto deles, que eles estão discutindo, e vão trazer, e devem trazer como subsídio para esse grande desenho do que seja a fiscalização do Cal, fiscalização. Não falo CalBR, mas é CalBR e CalUF. Então, senhor presidente, agradeço a atenção, e desculpe um pouquinho, foi um pouco longo, tive que falar alguns poucos números, mas foram, acho que, os mínimos necessários para dar uma certa compreensão do que foram os nossos trabalhos da comissão e da comissão gestora. Obrigado. Obrigado, Laércio. Você acha que a colega Ana tem uma dúvida? Nos informes da comissão, eu vi que um dos itens analisados foi a aprovação da prestação de contas de alguns estados, eu não lembro agora todos, mas Amazonas, DF e Rio Grande do Norte. A primeira pergunta é se essa prestação de contas, elas virão ao plenário para uma homologação final. É porque eu não vi na pauta, eu procurei isso, e como eu não vi, achei que seria para uma próxima plenária. E aí vem uma segunda pergunta que talvez a gente possa discutir. Como eu não vi na pauta, no momento oportuno eu vou fazer os comentários adequados, mas só já frisando o fato de que na plenária extraordinária, onde a gente aprovou a prestação de contas desses estados, homologou para encaminhamento ao TCU, foi feito um comentário de que alguns deles tinham ressalvas, e que naquele momento eram ressalvas possíveis de serem saneadas. No entanto, eu queria, com muito cuidado, ver isso, porque foi resolução que determinou o prazo para aquele encaminhamento, e o prazo para o encaminhamento ao TCU também foi naquele momento. Eu, no momento oportuno, vou fazer as minhas manifestações. Como eu não tinha visto na pauta da plenária de hoje, esse assunto, no momento oportuno, a gente discorre o assunto com mais detalhes. Conselheira Ana, o que ocorreu com aquele encaminhamento ao TCU, nós encaminhamos todos os estados, que fique bem claro, encaminhamos todos os estados. Aqueles que foram aprovados pela comissão, e foram aprovados pelo plenário, foram aqueles que estavam em condições, vamos dizer assim, perfeitas de serem analisados e encaminhados com a aprovação desse plenário, e o plenário assim entendeu de encaminhá-los. Encaminhamos também aqueles que não tinham essas ressalvas. Na realidade, essas ressalvas eram mais questões de anotações, mais anotações do que propriamente uma ressalva, do tipo assim, do tipo que eram documentos necessários, mas que não estavam apensados na prestação de contas. Um exemplo bem clássico é a questão da aprovação pelo plenário, aprovação pelo plenário da prestação de contas no Estado. Então, isso é um documento necessário, mesmo sendo com a de referendo, precisa ter a aprovação do plenário. Mesmo assim, mandamos na situação que estavam as prestações de contas, porque nós não íamos deixar os Estados que apresentaram, apresentaram. Então, não era bem, o termo não é bem ressalvo. Com essas anotações, passíveis, todas elas passíveis de solução, de solução em breve. E o que foi, aconteceu com esses Estados que nos encaminharam posterior à decisão da plenária, da aprovação de contas, que nos chegaram posterior, e nós, da comissão, decidimos, se nos chegou as contas agora fechadas, temos que analisá-las. E virar o plenário com toda certeza, virar o plenário para aprovação de contas, que eu acho que é um rito que nós não podemos nos furtar de fazer, mesmo que aquele prazo que era para apresentação de contas para o TCU. Não, não está na pauta, porque a gente, não, a gente não colocou na, não colocamos na pauta. A gente não quis incluir para não sobrecarregar também demais essa plenária, mas chegará, na próxima plenária, chegará com certeza. Obrigado, Lércio, obrigado a todos, obrigado, presidente. Só para esclarecimento do plenário, o relatório para o TCU foi encaminhado, foi encaminhado no prazo devido e com os que, com os estados que enviaram, os que não enviaram, naturalmente, não seguiram juntos, e amanhã ou depois, quando o plenário, quando for apreciado pela comissão e homologado pelo plenário, aí encaminharemos para o TCU, como solicitando a inclusão, essa coisa toda. Bom, concluídas aí as comissões, apenas por uma formalidade, mas acredito que poderia ser em rito breve, eu gostaria de perguntar aqui para o plenário, nós temos uma indicação de um novo coordenador adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, e como os coordenadores e os adjuntos são aprovados pelo plenário, até porque fazem parte do Conselho Diretor, do CalBrasil, então, se o plenário concordar, poderíamos fazer a aprovação do coordenador, do nome do coordenador, do novo coordenador adjunto da Comissão de Planejamento e Finanças, em rito breve, sem necessidade de maiores, de pautar e tudo, apenas para constar na ata e na ausência do conselheiro Simão nas reuniões do Conselho Diretor, estará lá novamente, já esteve em outro ano, o colega Laércio. Podemos fazer, então, num rito breve? Podemos? Todos concordam? Então, vamos lá. Os que estiverem de acordo com a indicação da Comissão de Planejamento e Finanças, o colega Laércio, como coordenador adjunto, permaneçam como estão, os que forem contrários, por favor, se manifestem, abstenções, então, aprovado por unanimidade o nome do colega como coordenador adjunto e, nesses termos, membro do Conselho Diretor do CalBrasil também. Só uma... O senhor fez um depoimentozinho há pouco, antes da... Eu gostaria de fazer uma correção, se me permite. Primeiro, assim, a data do TCU era uma data estabelecida pelo TCU, tinha que ser entregue. e ficarmos com esse documento em ordem. Por quê? Porque, eventualmente, numa fiscalização do TCU, esse documento já está regular. Entende? Então, a ideia era não romper o prazo. E isso foi feito. Porque, senão, nós geraríamos um problema muito maior para todo mundo, inclusive, principalmente para aqueles que já haviam cumprido com o rito todo, com as datas, com as pedidas todas. Então, que conste em arte é que todos foram encaminhados, mas que alguns estão agora chegando para que a gente faça avaliação e correção e não serão encaminhados para lá, até a título de não ficar chamando a atenção de que existe problema. Mas, se for arguído pelo tribunal, nós temos esse documento já resolvido. E não deixe o Estado numa situação difícil. A informação que eu tenho é que todos têm que ser entregues homologadas. Eu pedi até ao Renato, se puder, ajudar nessa tarefa. Em princípio, o conhecimento que eu tenho é de que eles têm que ir para lá naquela data. Não necessariamente, claro, o ideal seria todos homologados. Mas, se nós fizermos um encaminhamento de homologação agora, vai pressupor que nós encaminhamos todo aquele volume com o salto. Pode dar uma posição, Renato, sobre esse assunto? O microfone ali para o gerente financeiro. Bom dia, apresado, conselheiros. É porque o caminho é paralelo, porque a Resolução 29 nossa, inclusive, exige alguns documentos que o próprio TCU não exige. Então, para o TCU, nós encaminhamos todos e que a gente orientou de acordo com a própria instrução normativa do TCU para que viesse de uma certa forma. Alguns entregaram alguns documentos que não estavam exatamente como nós solicitamos, então, nós encaminhamos ao TCU de todos e agora cabe o TCU analisar. Entendeu? Agora, por quê? Porque alguns documentos que os estados encaminharam, por exemplo, existem exigências nossas que o TCU não exige, como, por exemplo, foi lembrado muito bem pelo conselheiro, que é a aprovação em plenário, o documento de aprovação em plenário no estadual. Isso na instituição normativa do TCU não tem essa exigência, mas na nossa, para o nosso regulamento, sim, existe essa exigência. Então, o que atendeu à resolução 29 nós encaminhamos e apresentamos em plenário. O que não foi atendido pela resolução 29 a gente encaminhou mesmo assim ao TCU porque tinha um prazo fatal e agora cabe ao TCU fazer a análise da prestação de contas. Então, enfim, foram atendidos, todos foram encaminhados e alguns encaminharam com algumas orientações que a gente abordou e agora acaba o TCU fazer essa análise, mas de toda forma eles estão refazendo e estão amadurecendo as prestações de contas e encaminhando a comissão e vai chegar ao plenário. Presidente. Conagana. Eu vou me manifestar mais uma vez sobre a fala do coordenador adjunto da comissão e da fala do Renato. Em relação a essas, eu vou corrigir que não são ressalvas, são anotações, mas, assim, embora parecendo, e eu acho que com muita propriedade a resolução 29 cobra isso, que é uma decisão do plenário do Estado, que venha, mesmo que não tenha encaminhado ao TCU, como ele não exige, que tenha nos nossos registros, tendo em vista, que vamos dar um exemplo, a prestação de contas daquele Estado onde um conselheiro não estava presente num plenário e aí não se manifestou sobre aquela aprovação. se, em algum momento, o TCU questionar sobre aquela aprovação, sobre aqueles gastos, ele vai recorrer ao BR, que vai chamar o Estado, então, tem como o conselheiro, naquele momento, se manifestar e dizer que ele não participou daquela votação. Então, por isso que é importante que essas decisões plenárias dos Estados estejam, sim, apesar de ser uma anotação e é totalmente saneável, porque, num momento, não foi, não houve reunião e foi, de repente, com o ar de referendo daquele Estado, aquele documento tem que fazer parte, sim, como sendo uma decisão do plenário do Estado, porque é só assim como o conselho se manifesta. Não se manifesta através só do presidente ou só de uma comissão de finanças do Estado. Eu estou citando um dos exemplos, eu não sei quais foram as outras anotações, que eu acho que cada caso deve ser analisado para parecer se realmente era um documento no momento exigido ou não pelo TCU. A minha manifestação vai ser lá na frente, quando essa prestação de contas vir, e aí eu poderei ver que anotações foram essas. De todo modo, vamos dizer, mesmo que o TCU não exija, a Lei nº 12.378 exige que as contas dos Estados sejam homologadas pelo plenário. Então, vamos ver como é que a gente contorna isso para que não não haja um descumprimento aí nosso, nesse assunto aí. bom, então, já fizemos a, como é que se diz, a homologação também do colega Laércio, eu peço que lembrem de colocar na ata, e, bom, são 11h30, vou fazer uma comunicação muito breve aqui da presidência, e não vou discorrer sobre as atividades todas do mês, mas até pegando um gancho nesse último assunto que nós tratamos aqui, eu vou citar uma das atividades que nós tivemos, que foi uma reunião exatamente com o presidente do TCU, agora, bem recentemente. nós estivemos lá para apresentar o conselho e solicitar o apoio do TCU nas discussões sobre o RDC, sobre a necessidade do projeto completo, nas licitações de obras públicas, e ainda sobre a correção de determinados entendimentos que o TCU tem tido na questão dos concursos, que geraram até um trabalho muito intenso do CalBrasil para desfazer um errado entendimento de que o concurso é apenas uma premiação de um estudo e depois tem que se fazer uma licitação por preço, ou técnica e preço, para o desenvolvimento do projeto, no qual alguns são até radicais, entendem que o autor do anteprojeto vencedor do concurso ou do estudo preliminar não pode participar da licitação para desenvolver seu próprio projeto, porque seria uma parte interessada com informações. Então, essa era a nossa pauta. Mas o próprio presidente do TCU abriu a reunião fazendo uma larga explanação sobre a ação do TCU e sobre a atividade do TCU sobre os conselhos, agora, a partir desse ano. Chamou, inclusive, o responsável por uma sessão do tribunal que cuida só dos conselhos profissionais, que participou da reunião conosco também, explicando o tipo de verificação que o TCU pretende fazer nos conselhos, da mesma maneira como tem passado a fazer com as demais autarquias, órgãos públicos, governos, essa coisa toda, órgãos de governo e de Estado. E enfatizou muito que, além da óbvia verificação da contabilidade, das contas, dessa coisa toda, que, vamos dizer, é uma responsabilidade muito maior do TCU verificar se os recursos estão sendo bem aplicados e nas atividades fim, no nosso caso, dos conselhos profissionais. Então, que era assim que eles entendem que o conselho, que o Tribunal de Contas da União pode contribuir para o aperfeiçamento do Estado. E enfatizou muito a necessidade de que todos os órgãos da administração pública, direta ou indireta, tenham seus planos estratégicos, projetos estratégicos para os próximos 10, 20 anos, para ter um objetivo a alcançar, porque, senão, gasta-se sem objetivo, sem saber, vamos dizer, a direção que se está transitando, o objetivo está se perseguindo. e foi muito positiva essa parte da reunião, eu, na sequência, expliquei como o nosso conselho se instalou, o nível de dificuldade que nós tivemos, como nós as superamos, que nível de conhecimento que nós temos sobre a profissão hoje, que nos possibilita, e sim, desenvolver políticas de gerenciamento profissional, fiscalização, orientação, auxiliar ministérios em pareceres, por exemplo, Ministério da Educação, citei convênio que nós estamos firmando diretamente para melhor atendimento dessas responsabilidades e tudo, e citei o planejamento estratégico que nós estamos desenvolvendo desde o final de 2012, no nosso caso, expliquei que nós optamos por 10 anos em função de ser um conselho recém-nascido, não temos ainda um passado muito largo como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e então optamos por um planejamento de 10 anos, e, naturalmente, ele vai sendo revisto a cada ano, na medida em que também se prepara o planejamento da década ou das décadas subsequentes. e depois conversei sobre os outros assuntos que nos levavam lá, a solicitação de apoio nessa discussão do regime diferenciado de contratação, levamos a nossa opinião por escrito também, e, nesse ponto, ele também chamou um outro assessor que tem um livro escrito sobre o RDC, tivemos a oportunidade de debater um pouco, e ele nos informou que há, na questão do RDC, que o próprio plenário do TCU está dividido, há alguns ministros que entendem como positivo e um instrumento de agilização do trabalho do governo, dos governos nas três esferas, e outros que acham que realmente é um prejuízo, prejudica o planejamento, etc., essas coisas que nós temos discutido, ipsis literis, o que nós temos discutido e em cima das nossas manifestações. Então, tivemos a oportunidade de debater um pouco o assunto, deixamos a nossa contribuição, porque há, de fato, uma determinação de incluir o RDC na revisão da 8666. Não estava, mas agora a senadora Cátia Abreu, pela informação que nós temos, está acolhendo no relatório que está em discussão, já encaminhada ao plenário, já em discussão no plenário do Senado. E sobre a questão de projeto completo, concursos, essas coisas, que também estão afetas à discussão da 8666, acho que ficou um pouco mais compreendido. E essa parte, especialmente dos concursos, César, que deriva de um trabalho feito nesses últimos dois anos e meio, desde o início, nós temos ido discutir porque é apavorante esse entendimento do TCU que o projeto não é nem que possa, que ele teria que ser fatiado, teria que ser fatiado, se o autor do projeto origem do anteprojeto não poder ser responsável pelo desenvolvimento do seu próprio projeto. Então, nesse aspecto, nós já conseguimos a reversão de um parecer do TCU, de um acórdão do TCU, esse acórdão nos foi enviado a coisa de dez dias, nós recebemos, encaminhamos até para os estados e para o Instituto de Arquitetos, revertendo um entendimento anterior, naquele concurso da Universidade do ABC, que foi feito em 2004, se não me falha a memória, onde eles tinham dado esse entendimento. Então, eles reverteram o entendimento e suspenderam, inclusive, as multas aplicadas e tudo. mas, então, é importante a gente observar essa visão mais contemporânea do Tribunal de Contas da União sobre a verificação das contas dos conselhos, no que nos interessa, e torcer para que seja feito dessa maneira mesmo, porque nós temos nos preparado para isso, temos trabalhado para isso, e será muito bom se o Tribunal também nos auxiliar a termos o foco na meta que justifica a existência de um Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, é o destaque que eu trago aqui na guisa de relato para o plenário, e é isso, podemos, então, nós temos ainda 50 minutos, poderíamos passar para a ordem do dia, os colegas concordam até 12h30? Pois não, Sádio? Se a gente pudesse aproveitar esse momento para que os conselheiros comentassem os informes, não sei. Bom, nós estamos com a pauta aqui um pouquinho pesada, sabe, Sádio? Tem dois itens aqui que devem levar algum tempo, eu tenho só um pouco de receio de, por isso, até que eu tinha pedido no início para abreviar os relatos, tentar fazer só nos primeiros 10 minutos e não 10 mais 10, como fazemos normalmente, justamente para viabilizar a entrada na ordem do dia ainda pela manhã. Foi por isso que eu tinha solicitado essa agilização, mas, naturalmente, se o plenário preferir, o meu receio, bom, aí teríamos que assumir o compromisso de, nesses quatro pontos de pauta que nós teremos na sequência para a tarde, vamos dizer, trabalharmos assim com muita agilidade ou ampliar o horário no final da tarde, se houver necessidade. Tudo bem, eu acho que a gente pode entrar, não temos um dia... Não esqueça que temos comunicação no final. Eu queria dizer só o seguinte, que há preocupações importantes com relação a cada um desses pontos, preocupações com relação à questão da ouvidoria, da ouvidoria, ou seja, o dia a dia da ouvidoria, existem preocupações com relação à questão da RDC e à forma como nós estamos fazendo essa campanha, existem preocupações outras, não estou em interesse, mas são várias, eu acho que não são só minhas, e eu acho que os informes, eles acabam revelando uma realidade vivida nesse mês anterior, que também foi vivida por outros. Então, essa é a minha preocupação, de ter sempre esse espaço, mas eu acho que, realmente, nós estamos numa situação exprimida, e espero, então, poder, ao final, das comunicações finais, poder voltar a esses temas. colegas aceitar, assim, fazemos dessa maneira, e nas próximas reuniões podemos prever um espaço de 30 minutos, sei lá, após as comunicações para comentários, apesar de que alguns comentários foram feitos durante, não houve nenhum impedimento. Então, vamos fazer assim, Sádio? Vamos lá, então. Então, vamos entrar na ordem do dia, o item 6.1 da Comissão de Ética e Disciplina. Então, eu passo a palavra aqui, inicialmente, aqui para o coordenador da comissão, para que oriente a apresentação e a discussão. Por favor, Napoleão. Bom, eu, como eu falei no começo da reunião, eu não pude vir à última reunião da comissão, e foi resolvido essa questão na comissão. Então, eu acho mais interessante, que o conselheiro coordenador adjunto, Luiz Afonso, encaminhe a matéria. Seria mais adequado. Luiz Afonso. Então, vamos lá, vamos, como de hábito, o relator faz as suas considerações iniciais, a leitura, depois, anotamos os destaques, para depois... para depois discutirmos os destaques e irmos à votação. Por favor, Luiz Afonso. bem, colegas, é o seguinte, na nossa resolução de... impõe sanções aos... que cometem infrações do Código de Ética, o que ficou foi o seguinte, tinham passado esses dois itens aí, 5.2, 5.215, 5.216, que nós não sabemos bem como passou, talvez fosse uma falha nossa, não tinha as sanções, é só para incluir essas sanções que estavam faltando sobre essas regras, que é 5.2, a 5.215, a 5.16, que estavam seis sanções. Então, é só essas duas aí que serão incluídas, aí, 5.215, 5.16. que não estavam com sanções e depois a gente analisou e viu que faltava ser incluída essas duas sanções nessas regras. Somente isso, é só incluir esses dois tipos de sanções. Nós temos uma resolução, uma minuta, um projeto de resolução aqui, para aprovar, não precisa fazer a leitura, então? Não precisa fazer a leitura? Não, vai ser acrescentada, não é? Não, entendi, entendi, eu só estou perguntando se não precisa fazer a leitura da resolução. Eu acho que não, porque já existe uma resolução. Sim, mas nós vamos aprovar uma resolução aqui hoje que altera uma resolução anterior. senhor, eu pergunto para o plenário, então, o plenário se sente informado, dispensa, então? Podemos dispensar a leitura dessa resolução que está no Dropbox dos colegas e na tela agora? É muito simples, ela, realmente, se os colegas se dispensarem de ouvir, ótimo. colega Karine, depois colega Francisco. Eu fiz a leitura, fui observar a resolução aprovada, eu realmente imaginei que fosse um esquecimento. Agora, eu queria fazer uma pergunta, talvez nem seja esse o momento, mas me surgiu isso. Se, por acaso, no intervalo da aprovação daquela resolução para essa agora, alguém, em algum momento, tiver recorrido ao conselho, lá no Estado, argumentando esses dois itens, como a gente poderia tratar o assunto, sendo que, naquele momento, essas duas advertências, elas não existiam no momento da identificação do problema, se agora era possível, tendo em vista que a gente está aprovando a partir de agora. Bom, infelizmente, ou felizmente, essa hipótese não se concretizou. Então, nós não podemos avaliar o que aconteceria, porque, de fato, não aconteceu nenhuma denúncia que tratasse desse assunto e que ficasse, assim, digamos, essa lacuna em evidência. Foi uma falha no processo de comunicação, porque, de fato, a comissão tinha elaborado todas as sanções, mas, na hora de encaminhar o documento, uma falha que não se tem como detectar de onde foi que aconteceu a falha, é um lapso. É um plano coletivo. Mas, concretamente, conselheira Ana Karina, essa hipótese não se configurou na prática. então, eu não posso dizer como é que as comissões estaduais procederiam, felizmente, na verdade, porque, realmente, é uma situação de uma denúncia sem sanção, caso transitado em julgado. Então, não aconteceu, mas, é bom se imaginar essas hipóteses assim, em situações posteriores. Muito obrigado. É de conhecimento, então, que nas comissões de ética de todo o país, se isso tiver acontecido, provavelmente, já teria vindo para a comissão de ética do BR. Não é isso? Exatamente porque... O Zé Fonso quer falar? Conselheira, é porque nós temos uma resolução que as comissões de ética enviam para a gente todo mês, no dia 5, no mês 50, a relação de processos de ética que estão nos estados, até para a gente poder se organizar para o recursal. Colega Francisco. Bem, eu aproveito para parabenizar os colegas da comissão de ética porque detectaram muito cedo uma lacuna que restava e é natural que isso aconteça, dadas as condições que nós estamos fazendo. É a primeira resolução que trata do assunto. Então, é super natural que aconteça qualquer ausência, qualquer matéria que não foi tratada. Agora, eu pedi para falar, para mais manifestar uma alerta, a nós todos, a mim, inclusive, o seguinte aspecto. Ainda que eu compreenda a intenção da comissão de abreviar a discussão, visto que considero que todo o corpo da resolução anterior deve ser mantido e aí poupar o plenário de uma discussão mais exaustiva, isso é elogiável, mas no seguinte sentido. Nesse momento, o CAU-BR vai apreciar uma nova resolução. Não é a mesma resolução que vai ser votada, é outra. ainda que essa outra aproveite 99% ou mais da anterior, mas é uma nova resolução que está sendo colocada. Nesse sentido, é fundamental que a alteração que esteja sendo proposta, ela esteja conectada, e isso dentro da compreensão de cada um de nós, com o restante. Eu destaco esse alerta no sentido de que, às vezes, é até oportuno, é até prudente que, quando se trata de uma matéria que é de importância relativa, dentro de uma resolução que tenha temas delicados, que podem provocar conflitos de interpretação, até se evite ou até se aguarde o momento mais apropriado para fazer isso. porque, quando você propõe alterar um pequeno trecho, abre possibilidade de alterar qualquer coisa. Não pode ser vedado ao conselho que está apreciando propor outras coisas que não estão sendo propostas agora. É uma nova resolução. Apenas você utiliza o que entende que deve ser mantido. Então, essa manifestação que eu estou fazendo é até para nos alertar noutras situações, adiantando que vou manifestar a minha concordância com a proposta da comissão atual. Obrigado. Conselheiro, eu agradeço e vamos esperar que isso não aconteça mais, porque também é a primeira vez que se fez um código de ética, de arquitetura, de sanções, e tem uma questão muito legal com lei de autarquias federais, então, a gente passou, sabe, foi uma falha, mas espero que não aconteça mais na nossa comissão. Bem, colega Cláudia, ah, desculpe, desculpe, perdão, Cláudia, o colega Nonato antes, depois a colega Cláudia. Eu tinha anotado antes o Nonato, desculpe, Nonato, desculpe, Cláudia, desculpe todo mundo, vamos lá. Eu só queria saber o seguinte, eu queria saber se os estados têm obedecido a envio, todos os estados enviam, vocês têm um relatório disso mensal, do envio das comunicações, isso vai ser uma questão interessante, porque, eu vou colocar aqui a experiência da própria Comissão de Finanças, nós não conseguimos com as Comissões de Finanças dos Estados essa regularidade tão grande de toda mês conseguir obter esses relatórios consolidados, então, isso seria um feito e uma boa prática ser disseminada no CAO. Cláudia, alguns estão enviando, porque nós solicitamos ao presidente Haroldo e ele enviou, acho que faz um mês, um mês atrás, cobrando dos CAOF que cumprissem essa resolução, alguns estão enviando, ainda não estão todos enviando, como acontece em qualquer comissão. Eu acho no relatório de vocês, relatos de comissão, então, só o presidente Haroldo deveria ser feito no mesmo registro disso, já que é uma determinação que vocês elam por ela e que deveria ser cumprida pelos plenários, pelas comissões estaduais, uma sugestão aí. Obrigado, Nonato. Agora é, não é? Vamos lá. E mais alto, Nonato? Ou então vejam aí o som do microfone do conselheiro, por favor. Bom dia a todos. Eu só, a sugestão, gostaria de solicitar com os colegas da comissão, que, para sistematizar, fizesse a leitura desses dois tópicos, 5.2.15 quanto o 15 e o 16, porque vocês têm o domínio de todo o código na cabeça, na memória, e os demais, não. Então, eu gostaria, apesar de ter até feito essa leitura, mas seria interessante até para sistematizar. Obrigado. Se tem, não é? A gente podia pôr na tela o que representa vocês. regras 5.2.15 e 5.2.16 do Código de Ética. Obrigações para com os colegas. Capítulo 5. Não, tem que pegar a resolução do Código de Ética. Resolução do Código de Ética. Original. A resolução original do Código de Ética. Eu tenho aqui, eu posso ler. Já está na tela o colega Luiz Afonso. Capítulo 5. Regras 5.2.15 e 5.2.16. Pode ler, Luiz Afonso. 5.2.15. O arquiteto e urbanista deve rejeitar qualquer serviço associado à prática de reprodução ou cópia de projeto de arquitetura e urbanismo de outrem, devendo contribuir para evitar práticas ofensivas aos direitos dos autores e das obras intelectuais. 5.16. O arquiteto e urbanista, enquanto membro de equipe ou de quadro técnico, de empresa ou de órgão público, deve colaborar para o legítimo acesso de seus colegas e colaboradores às devidas promoções e ao desenvolvimento profissional, evitando o uso de artifícios ou expedientes enganosos que possam prejudicá-los. Perfeito, então. Ok, Nonato. Para cada uma delas, advertência reservada ou pública, suspensão de 120 a 240 dias e multa de 4 a 7 anuidades. Ainda em discussão, alguma observação a mais? Dispensada a leitura, então, podemos proceder, os colegas estão informados para que nós possamos proceder à votação? Então, vamos lá. Em regime de votação nominal, eu peço a assessoria que anote, por gentileza, Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Sim. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Sim. Maranhão? Sim. Minas Gerais? Abstenção. Mato Grosso do Sul? Sim. Mato Grosso? Mato Grosso. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Então, aprovado, sem votos contrários, com uma abstenção. Muito obrigado, parabéns à comissão pelo trabalho e pela aprovação unânime. Então, vamos lá. Temos ainda um tempo aqui. Item 6.2. Projeto de liberação plenária que aprova as diretrizes para a segunda reprogramação do plano de ação e orçamento do CAL, referente ao exercício 2014 e da outras providências. O colega Simão quer fazer a introdução do assunto. Não, naturalmente, acho que não vai dar para fazer a leitura inteira, mas poderíamos... Parece que, presidente, parece que eu estou com preguiça hoje, mas não estou, não, sabe? Na verdade, no período da tarde ainda tem a reprogramação, que é grande, é muito número. É só para não parecer muito chato, que eu estou me afastando um pouco. Essa questão foi discutida bastante na CRI, já de reunião anteriores. E, claro, como é uma questão que, no nosso entender, não é tão simples, obviamente, ela vem se arrastando até a data tão próxima do evento, desse evento importante. Obviamente, como o presidente colocou, é o primeiro grande evento, o maior evento que vai ocorrer dentro da nossa gestão, no período da nossa gestão. Não é isso? Ah, perdão. Então, eu vou... Então, perdi a preguiça. Vou voltar agora com vontade. Filomena, cadê meu papelzinho aqui? Minha cola, porque, às vezes, eu não consegui ler lá na frente. Então, vamos em frente. Como os amigos já... Nós já havíamos informado no início dessa plenária, o colega Laércio já havia falado que isso seria objeto da análise da plenária. Como sempre que temos alteração de valores por uma ou por outra razão, seja por receita, seja por despesas, enfim, nós fazemos reprogramação. Então, vamos iniciar. Então, essa é a segunda. A primeira nós fizemos no início, mais ao início do ano. E eu pediria... Agora já não é mais o Zé, eu pedirei que passasse o segundo slide. Enquanto ele passa, eu quero dizer que, na hora do dia meu, aqui estava invertido, sabe, por isso que eu me perdi na minha pauta, me passaram aqui. Então, eu não estou ficando louco. Estava na cola, estava na cola. O problema todo é que eu preciso do material que a Filomena tem em mãos, que eu pedi para fazer uma redução, para não deixar mais enfadonho, que às vezes o processo... Vamos lá, vamos lá. Vou pedir aqui, então, a boa vontade do plenário. Veja só, aconteceu aqui, deve ter sido como no 7 a 1, uma pane coletiva. É o seguinte, um apagão coletivo. Na pauta que eu havia encaminhado aos colegas, tinha exatamente como item 6.2 o projeto de liberação plenária que compõe a delegação da representação do Brasil no 25º Congresso Mundial de Arquitetos e na Assembleia Geral da UIA em Durban. Isso constava na nossa pauta. Ontem, quando nós fizemos a reunião do Conselho Diretor, um dos itens da reunião do Conselho Diretor sempre é a verificação da pauta, ver se tem alguma dúvida, se há necessidade de alguma explicação para encaminhamento, essas coisas todas, e não constava. E a minha memória me traiu, me foi informado que não estava, a minha memória me traiu, nenhum dos colegas diretores me socorreu, e acabou entrando, então, como extra pauta. Esse item que vocês receberam, que os colegas receberam como 6.2, entrou como extra pauta, e, como extra pauta, entrou em último lugar. Então, foi um erro nosso ontem, e hoje, novamente, na leitura da própria pauta aqui, que eu propus, então, a inclusão como extra pauta, e também nenhum de nós reclamou, vamos dizer, me corrigiu no meu erro. Então, eu pergunto aos colegas, se os colegas concordam, retornando do apagão, se podemos, então, ir na pauta original aqui, e o colega Roberto Simon, vamos dizer, poder discorrer sobre o item que ele está preparado para discorrer nesse instante, que é, ele iniciou a falar, é a questão da delegação de representantes do Brasil nesse Congresso Internacional. Podemos tratar disso de início, então, logo? Seguir a pauta original que foi enviada para os colegas? Podemos? Então, vamos lá. Me desculpem, realmente, ontem fizemos essa verificação e entrou como extra pauta. Veja só, cada um aqui aparelho. Obrigado, presidente, obrigado, plenário, amigos. Como eu dizia, então, foi objeto de discussão por mais de uma reunião, e finalizou essa discussão, obviamente, na reunião última, onde eu não estava presente fisicamente, eu estive presente virtualmente. foi coordenada pelo colega adjunto Geraldine. E eu vou fazer aqui só uma consideração inicial, usando a prerrogativa de coordenador, dizendo que, talvez, como evento importante, como Congresso, obviamente, nem se discute a sua magnitude, mas, no bojo desse evento, vai, na barriga desse evento, vai a disputa para o Congresso de 2020, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu, presidente, eu gostaria, sim, de passar essa palavra para o conselheiro Geraldine, embora eu estivesse presente virtualmente a essa reunião, mas tenho algum pensamento, como conselheiro, um pouco diferente dessa decisão final que nós tomamos, eu gostaria de passar a palavra a ele, ele coloca, é uma decisão nossa, da CRIA, que era lá, mas eu gostaria, depois, de fazer alguma consideração um pouco diferente e justificar o porquê das minhas reflexões. Então, passaria a palavra para depois os colegas, então, poderem se manifestar sobre essas posições. Por favor, Geraldine. Bom dia a todos. Obrigado, Simão. Eu pediria para colocar, se possível, na tela, a deliberação da CRI, que eu fui acessar aqui no Dropbox, ela não está aqui disponível, para que a gente possa discutir com a deliberação na tela. Bom, como o conselheiro Simão já falou, o assunto vem sendo discutido na Comissão de Relações Internacionais já há algum tempo. O ano passado, sob a condução do colega conselheiro Miguel, nós tratamos dessa matéria durante, em cinco reuniões. A primeira delas foi no mês de fevereiro, na reunião do dia 20 de fevereiro, quando nós fizemos o debate, pautado principalmente na preocupação da representação do Brasil e no diálogo com as organizações que representam e que registram os profissionais no mundo. A tônica da nossa comissão, ano passado, foi da construção de acordos de cooperação, dentre eles o de Portugal, que nós firmamos, com a Espanha, com o Reino Unido, enfim. Nós passamos uma boa parte do ano discutindo esse material. E a União Internacional dos Arquitetos faz parte desse contexto. Nós sabemos já de longa data que nós teríamos a Assembleia e o Congresso no ano de 2013, e a comissão vem se preparando para organizar a participação, a inclusão, a inserção do CalBrasil nesse processo internacional. Várias representações nós tivemos ao longo do ano. Paulo Hermindo participou de uma, junto com o Daniel, relatado aqui no plenário. Tivemos também a participação com os demais países no âmbito do Mercosul, a nossa responsabilidade em termos de registro. Então, tudo isso foi a tônica da CRI o ano passado. Depois nós tivemos, de novo, o mesmo assunto na reunião do dia 28 de março, de novo no dia 17 de abril, novamente no dia 22 de maio, e, por fim, no dia 18 de setembro, na reunião da CRI, naquela altura, com a presença do ministro Gasser, do Ministério das Relações Exteriores, que todos vocês conheceram no nosso Seminário Internacional, onde nós também discutimos o assunto, já levantando uma provável candidatura do Brasil para sediar o Congresso Mundial de 2020, onde também nós informamos o Ministério das Relações Exteriores da importância da organização desse processo. Então, como é um assunto que foi muito tratado, muito amadurecido, eu me lembro algumas vezes, na CRI, a construção de uma participação mais expressiva, nós chegamos no ano passado a deliberar uma eventual composição de um grupo, de uma representação do CAU-BR, de certa forma, dando continuidade à representação e à participação brasileira, quando estávamos ainda no antigo Conselho Profissional, e aí resgatamos um pouco do que foi esse nosso histórico, não somente da participação do plenário, com os representantes arquitetos, no âmbito da UIA, mas também com a representação das entidades nacionais de arquitetura. Historicamente, eu pude resgatar aqui a participação, desde 2002, quando o nosso colega Jaime Lerner assumiu a presidência da UIA, no Congresso de Berlim, naquela altura nós tivemos a participação de quatro arquitetos, que eram conselheiros no antigo sistema, com o Fiacreia, e também as entidades nacionais de arquitetura, o IAB, a FNA e a BEA. Isso se sucedeu também no Congresso de Istambul, que aconteceu em 2015, naquele momento a representação foi um pouco maior, porque havia ali uma demanda já para a construção de uma possível candidatura brasileira. Naquele momento foram 15 participantes representando o Conselho Federal, sem considerar a representação das entidades, que também se mobilizaram para levar os associados, os colegas ligados às entidades, tendo em vista a magnitude disso. Em 2008, quando o Congresso aconteceu em Turim, na Itália, novamente foram sete participantes, quatro representantes do plenário e três representando as entidades nacionais. É importante registrar que, no antigo sistema, nós só tínhamos, na representação das entidades, três, o IAB, a FNA e a BEA, diferente um pouco da nossa composição atual do CEAL. E, em 2011, nós também tivemos uma participação da Autarquia Federal, naquele momento, com oito representantes, contemplando o plenário e contemplando as entidades. Dessa forma, nós chegamos aqui a um amadurecimento, nós sabemos que o assunto é polêmico, mas a CRI, ela entendeu que seria muito importante nós termos uma representação expressiva do plenário do CalBR, representando as nossas comissões, além, obviamente, da representação da Comissão de Relações Internacionais, pelo que representa esse Congresso nesse momento. Quando a Assembleia Geral, que vai acontecer logo após o Congresso, ela que define quem serão as cidades, qual será aquele país, aquela cidade que vai sediar o Congresso, que acontecerá dali seis anos. O Congresso de 2017, daqui a três, portanto, já foi definido no último Congresso que aconteceu em 2011, em Tóquio, e será em Seul, na Coreia do Sul. Então, o que se pretende agora, além da participação e da inclusão do CalBR no debate internacional, dando sequência no que nós já estamos fazendo com os nossos acordos, o conselheiro Fernandini citou da importância da discussão com os norte-americanos, do acordo, para que nós possamos ter uma participação maior nos processos de acreditação de cursos, de instituições de ensino. Então, nós teremos esse momento. Há uma disputa entre três países. A França, que postulará uma candidatura para sediar o Congresso 2020 em Paris, a Austrália, que pretende sediar em Melbourne, e a candidatura brasileira, que todos vocês já bem sabem, para o Rio de Janeiro. Então, nós entendemos na CRI, na reunião participou o conselheiro Daniel e a conselheira Laís, nessa última, o conselheiro Simón, fizemos uso da tecnologia, em boa parte do dia ele esteve no debate via internet, e nós chegamos a esse entendimento. Nos parece amplo, mas também deixa claro que é o momento do CAU-BR se inserir num debate e, junto com as demais organizações que congregam os profissionais dos outros países, se incluir no debate internacional. Sempre importante lembrar que a UIA foi uma das organizações que também promoveu o documento que contribuiu para a construção do nosso conselho, lá atrás. Então, temos uma deliberação proposta pela CRI, que contempla representantes das nossas comissões permanentes, mais uma representação da CRI, obviamente o presidente, e as entidades nacionais que estariam representadas pelos seus presidentes. É isso, companheiro Simón. Obrigado, Geraldine. Eu gostaria só também esclarecer, obviamente, o que é aquele momento que ocorrerá lá em Durban, para que todos tenham uma ideia de como funciona e opera isso. Os primeiros dias, eles são reservados ao Congresso, e, da metade para frente, nós temos o que se chama Assembleia Internacional. Muitos de vocês devem conhecer e devem ter ouvido falar, mas funciona, obviamente, da seguinte forma. No primeiro momento, existe uma participação, obviamente, de Congresso, mas, quando você tem um processo eleitoral em curso, ele também, obviamente, acontece durante o Congresso, com o stand do Rio de Janeiro, de Paris e de Melbourne lá, e outras recepções eventuais que acontecem para, obviamente, haver um convencimento das pessoas que irão votar. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são delegados dos diversos países, aproximadamente 120 países, quase 2 milhões hoje, de arquitetos e países que, embora numericamente, praticamente seja metade dos países e territórios do mundo, significa 85% do PIB mundial. Esses países têm 300 representantes, 310, por aí, e dos quais sete deles são brasileiros. Somente esses sete brasileiros, arquitetos, eles terão, obviamente, direito a voto nesse momento final, ou seja, nesses três últimos dias, onde ocorre a Assembleia Internacional, onde se discutem temas, obviamente, pertinentes à profissão, sobre exercício profissional, sobre ensino e outras áreas de grupos de trabalho da UIA, mas também acontecem as eleições para as diversas posições, conselheiro, tesouraria, secretaria, presidência e tal, e, obviamente, o Congresso, sempre posterior ao próximo, que é o caso do Rio de Janeiro 2020, que vocês estão vendo em tela. Esse já é o site, obviamente, do evento que a gente pretende, com o Brasil, defender, e já vimos defendendo. Isso está ocorrendo agora, sistematicamente, semana a semana, e se amildando dia a dia para chegarmos a um bom resultado em Durban. Além do site, obviamente, existe material publicitário, impresso, que está sendo distribuído, obviamente, documentos, esse Congresso tem o apoiamento de todas as entidades nossas, nacionais, e também do governo do município do Rio de Janeiro, e, no dia de ontem, foi confirmada a carta que o governador do estado do Rio de Janeiro mandou para o presidente da UIA, apoiando oficialmente também esse evento. Então, ele vai tomando corpo, tomando forma. Nós estamos também trabalhando em cima de vídeos. Eu gostaria, depois, de passar o primeiro vídeo, mas até podemos mostrar as cartas que apoiam, cartas de apoio, como é que está isso colocado dentro do site. Ele está em vários idiomas, obviamente, e, obviamente, contempla todas as entidades, e, obviamente, o Jaime, como foi presidente da UIA, obviamente, se torna uma figura importante nesse apoiamento também, demonstrando estar junto com essa ideia. Depois eu pediria, então, que o colega botasse no videozinho, para que a gente pudesse ganhar tempo. Por favor, está ali na parte de baixo, onde está a figura do Jaime. Isso, está aí. Eu não sei se está ligado ao sistema de som. Eu não sei se tem velocidade. Tem uma trajetória que cada pessoa faz. Cada pessoa procura fazer dessa trajetória um bom encontro com a cidade. Se é uma cidade no mundo. que deveria ser a sede do Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos, com certeza, é o Rio de Janeiro. Porque aqui, cada espaço é uma celebração. Cada espaço é ou a celebração da natureza, ou a celebração da diversidade. O Rio é uma cidade de imensos desafios. E todos os desafios da cidade do mundo estão aqui. E, além de tudo, o Rio representa uma fase importante da arquitetura moderna. Aqui está a Bíblia da arquitetura moderna brasileira. O importante da arquitetura brasileira é que ela criou uma personalidade própria, não uma arquitetura de moda. É uma boa arquitetura. Eu, como ex-presidente da União Internacional da Academia, ficaria imensamente feliz em poder oferecer aos arquitetos do mundo inteiro um palco tão extraordinário quanto esse para o nosso maior congresso. Bom, isso eu apresentei aos colegas, mostrando que, obviamente, existe um movimento em prol dessa candidatura, e crescente, e, na verdade, ainda outros vídeos estão sendo feitos mostrando as favelas do Rio de Janeiro. Enfim, vários temas estão sendo abordados para mostrar todas essas faces da cidade do Rio de Janeiro, mas, mais importante do que isso, de o Brasil como um epicentro da arquitetura, pelo menos da América do Sul e Central, que há muitos anos está esperando uma oportunidade como essa. Bom, dito isso, eu quero confirmar, obviamente, o que o Geraldine colocou, é aquela decisão, uma decisão, obviamente, da CRI, sem dúvida, mas eu queria trazer reflexão, quem está falando aqui é o conselheiro Roberto Simon, não um membro da CRI, e, por isso, preferia até que o Geraldine fizesse esse relato, é a dicotomia que existe entre, obviamente, nós não estarmos prestigiando a delegação oficial brasileira. Existe uma delegação oficial brasileira, que é do Instituto de Arquitetos do Brasil, é, sim, mas é do Brasil, e o Instituto é o representante oficial na UIA. Essas pessoas, elas irão votar, elas irão participar e trabalhar em todo o período de duração dos dois eventos, do Congresso e da Assembleia. E, nesse sentido, também contempla colegas do Conselho Federal, dentro dessa delegação oficial. Então, para que a gente possa fazer uma reflexão, presidente, eu, obviamente, trago esse material, essas duas hipóteses possíveis, obviamente, a oficial da comissão foi a que o colega Geraldine relatou, mas das minhas reflexões pessoais, e por dever de direito, eu acho, como um conselheiro do Brasil, federal, mas do Brasil, imaginar que a gente tenha que prestigiar aqueles nossos delegados oficiais, aqueles que já estão inscritos na UIA como votantes e partícipes da Assembleia Internacional que ocorrerá naquele Congresso e naquele evento mundial. É isso aí, presidente. Bem, complementando essa informação, para abrir a discussão, eu esclareço ali, porque foi falado em duas alternativas, e ali nós temos três. Ontem, nós discutimos esse assunto no Conselho Diretor, eu já tinha distribuído anteriormente a proposta original da Comissão de Relações Internacionais, e, na reunião de ontem, procuramos antecipar um pouco a discussão, ver as alternativas que nós teríamos. Então, temos a proposta da Comissão de Relações Internacionais, que está indicada como alternativa 1, que, assim, composta, um membro de cada comissão ordinária, um membro indicado por cada comissão ordinária, e da Comissão de Relações Internacionais, o presidente do CalBrasil e os presidentes das demais entidades nacionais de arquitetura. A alternativa 2, está citada ali, é a delegação oficial designada pela Sessão Nacional da UIA, que é a que o colega Simão está apresentando, que seria o presidente do IAB, o vice-presidente do IAB, o secretário-geral do IAB, o presidente do IAB Rio de Janeiro, o presidente do CalBrasil, o candidato a conselheiro titular da UIA, que é o colega Simão, e a candidata a conselheira suplente na UIA, que é a colega Nádia Somec, do CalSão Paulo. E a alternativa 3, os membros do CalBrasil que participam da delegação oficial, ou seja, é a interseção entre a alternativa 1 e a 2. Então, ficaria apenas com três membros, o presidente do CalBrasil, o candidato a UIA, o colega Simão, e o secretário-geral do IAB, que é o colega Jerônimo, suplente de conselheiro pelo Rio de Janeiro. Então, foram essas as três alternativas que, da conversa que nós tivemos ontem à tarde, afloraram em tudo, que trouxemos já para iniciar a discussão com os colegas. Nós temos inscrito aqui o colega Napoleão já, e abro a inscrição aos colegas do plenário, para a discussão. O colega Anderson, depois o colega César. Então, iniciando pelo colega Napoleão. Bom, esse colegiado tem que avaliar essa questão com muita atenção. É preciso entender que esse congresso da UIA, que ele acontece periodicamente, ele é uma atividade de uma instituição internacional, cuja representação no Brasil é de uma entidade nacional de arquitetos, arquitetos, a mais antiga dos arquitetos no Brasil, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, que, por sinal, é fundador da UIA. A UIA surgiu após a Segunda Guerra Mundial, e a UIAB já existia desde 1921. Então, a UIAB é uma das entidades fundadoras. Então, a UIAB tem uma delegação, tem votos nesse congresso, nessa conferência, e no congresso da UIA. O IIAB tem, é uma defesa na Assembleia. O IIAB há muito, vem lutando dentro da UIAB, para se manter, inclusive, a duras penas. E o antigo Conselho, realmente, nunca deu muito apoio a essa representação brasileira do IAB. Por quê? Porque sempre a representação oficial do IAB, com muito esforço, e eu queria lembrar aqui o colega Miguel Pereira, que foi vice-presidente da UIA, e, com muito esforço, muitas vezes ia para essa Assembleia às suas próprias custas, porque a UIAB não tinha recurso, e jamais o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura apoiou essa delegação oficial. Agora, conselheiros do antigo Conselho iam participar do congresso, às custas do conselho. Isso é um problema que eu não tenho nada a ver com isso. Agora, a representação que vai votar e que, porventura, poderá trazer para o Brasil esse congresso da UIAB, que é um pleito do IAB, é uma delegação tirada no Conselho Superior do IAB. E, logicamente, essa delegação de sete é que vai contar em termos de decisão para que se traga esse congresso aqui, como o IAB, assim, quer fazer, o IAB com apoio da cidade do Rio de Janeiro. Tem que se lembrar que esse encontro, esse congresso, quando ele acontece numa cidade, ele tem que contar com amplo apoio do governo municipal, do poder público, porque os custos são elevados. Inclusive, a UIA exige uma remuneração prévia, uma quantia razoável, que tem que ser desembolsada como uma espécie de calção para que a situação, o evento se realize. Então, o custo de se manter o IAB na UIA, eu que participo do IAB, ainda sou do Conselho Superior do IAB, é um custo, às vezes, bastante penoso. Todos os presidentes que foram presidentes de IAB, que participaram da representação na UIA, sabem a dificuldade que essa instituição teve, e tem, para manter essa representação, porque exige à UIA uma remuneração anual por essa participação na UIA. Não é uma participação gratuita. Existe uma taxa anual, uma anuidade, uma anuidade, que o Instituto, sempre com grande esforço, mantém mais ou menos em dia. E tem que estar em dia agora, até para ter direito aos votos. Então, esta é a realidade desse evento, o evento da UIA, e que a sessão da UIA no Brasil é o Instituto de Arquiteto do Brasil. Ainda é. Não sei se, no caminho, a coisa se vá por outro rumo. Mas o nosso Conselho, a nossa Autarquia Federal, não é, não tem assento na UIA. Não tem assento na UIA, e nenhum dos conselheiros aqui, obrigatoriamente, poderão deliberar alguma coisa em relação a esse evento, participando do Congresso lá na África do Sul. A não ser três colegas aqui, conselheiros, que, porventura, também são conselheiros do COSU, do Conselho Superior do IAB, e foram indicados na Delegação Oficial do IAB. Então, esses três conselheiros, logicamente, o presidente Haroldo Pinheiro, que também, em uma atividade como essa, representa, se porventura for como observador, também, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que ele é o presidente, o conselheiro Roberto Simó, que foi indicado, inclusive, na delegação, para ser o nosso representante na Assembleia da UIA, no plenário da UIA, e o conselheiro suplente do Rio de Janeiro, o colega Jerônimo, que também é membro do Conselho Superior, e foi indicado. Então, essa delegação, que é do IAB, que isso é um processo que vem a ser construído há décadas, essa participação do IAB na UIA, composta dessas sete pessoas. E, dentro dessas sete, dessas sete pessoas, nós temos aqui três conselheiros que seria conveniente que a contribuição do Conselho seja a de garantir recursos para que esses três integrem a comitiva, digamos assim, com apoio financeiro do CAL. Além disso, eu acho que não é pertinente. Se nós colocarmos aqui uma delegação de 12 pessoas que vão participar do Congresso, mas que nem todos vão, a maioria não vai ter voto nenhum lá em relação ao que vai acontecer, objetivamente, quer dizer, isso não se justifica, não se justifica, mesmo porque, mesmo porque os nossos recursos, o recurso do CAL-BR, são recursos públicos, que são compulsoriamente retirados de todos os arquitetos registrados, e cuja maioria não são filiados ao IAB, e muito menos, assim, nos autoriza a patrocinar viagens, a participação em congressos. Se nós queremos ir a esse congresso, eu posso dizer, eu participei de alguns, mesmo sendo do IAB, fizemos mobilizações, os departamentos do IAB, e levamos várias delegações. Eu não sei por que o IAB, desta vez, não fez uma mobilização para levar uma ampla delegação de colegas brasileiros a esse congresso da África do Sul. Normalmente, isso acontecia em centenas de arquitetos, a inscrição tem um preço, como todo congresso tem, a passagem também tem um, e eu acho que todos que queiram se interessar por essa atividade podem muito bem se inscrever aí às suas próprias custas. Então, a minha proposta é essa, foi eu que propus. eu creio que a única interseção que existe entre a delegação do IAB e o CAU-BR são esses três conselheiros que estão colocados na proposta número 3. Vamos lá, eu não lembrei antes, aqui na entrada, regimentalmente, as intervenções são de três minutos. Eu não interrompi o colega Napoleão, que não havia feito a lembrança, mas vamos tentar ficar nos três minutos regimentais e até duas intervenções por conselheiro, para podermos todos nos manifestar. Na sequência, colega Anderson e, em seguida, o colega César Dófman. Está anotado. Está anotado, viu, Luiz Afonso? Eu vou para a tranquilidade dos colegas. Napoleão, Anderson, César Dófman, Luiz Afonso, Fernando Diniz, Cláudia Pires. Por favor, Anderson. Bem, colegas, é o seguinte, eu penso um pouco diferente do colega Napoleão. Não muito diferente, mas um pouco diferente. e talvez essa pouca diferença ela faça muita diferença. Nós não estamos tratando, na minha opinião, presidente, nós não estamos tratando aqui do Congresso de Durba, de uma participação no Congresso de Durba. Na minha opinião, nós estamos tratando aqui de uma campanha para trazer o Congresso Mundial de Arquitetos para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Essa, para mim, é a pauta, é a tônica do debate. Eu participei, como conselheiro do antigo sistema, no Congresso Mundial de Arquitetos, no Japão. E lá eu pude observar discussões que me auxiliaram nas discussões para a minha categoria, dentro daquele sistema multiprofissional. Não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida disso, não tenho a menor dúvida do crescimento de cada participante que vai ao Congresso, não só o crescimento pessoal, mas um crescimento para que possa, de fato, debater as questões da arquitetura no Brasil e no mundo, que é o papel do Conselho, sim, o papel dos conselheiros. Está claramente proposta três alternativas a essa representação. A primeira delas é uma alternativa representativa, de campanha, de gente conversando, articulando, fazendo campanha. A segunda delas, a segunda delas, está lá uma alternativa de garantia dos votos. Eu leio assim. Ou seja, aquela delegação da segunda alternativa é uma garantia dos votos, que o Brasil, dos votos que tem, não perderá nenhum. A terceira alternativa é uma alternativa extremamente comedida, parcial, e, portanto, tímida. O que nós precisamos avaliar é dentro da necessidade de participação do Brasil num Congresso Mundial de Arquitetos, que não é um Congresso Mundial de Arquitetos comum para o Brasil, é um Congresso Mundial de Arquitetos do qual o Brasil tem interesse de participação, porque precisa convencer os pares a trazer o Congresso para o Brasil em 2020, no Rio de Janeiro, é com que representação nós queremos nos mostrar nesse Congresso. Essa é a reflexão. E, obviamente, que não tem nenhum discurso aqui, é, obviamente, que a questão é recurso. A nossa organização no Brasil, organizada entre cinco entidades nacionais e, hoje, um conselho profissional, me parece que não tem recurso para poder mandar todos os representantes lá. Ou não tinha, dependia do antigo sistema, e agora nós temos. Então, nós precisamos entender o que é que nós queremos fazer no Congresso de Durban, que, para mim, repito, é mais do que uma participação de crescimento nas discussões da profissão para que nós venhamos a discutir a profissão com qualidade. Para mim, a participação no Congresso de Durban significa uma chance clara e objetiva de trazer esse Congresso para o Brasil e tudo que esse projeto de trazer ao Congresso para o Brasil possa resolver. Não entendo essa missão como uma missão do IAB. Eu entendo essa missão como a missão das cinco entidades nacionais e não sei o que estou dizendo. Foi dito através da proposta que eles fizeram e foram signatários no CEAL. Eu fico com a segunda, senhor presidente. Obrigado. Colega César. Eu estive conversando rapidamente com o Simão, há pouco não conversamos sobre esse assunto, mas a gente pelo menos compartilhou e até me senti um pouco reconfortado de um pessimismo em relação ao futuro do nosso Conselho. Esse meu pessimismo já vem de algum tempo e está cada vez mais se aprofundando. A gente tende, agora está acontecendo, a isolar as coisas e não trabalhar com o contexto. Eu gostaria de contextualizar isso sobre dois aspectos. um aspecto que acabei de receber aqui, que confirma o meu pessimismo, comunicação do IAB de São Paulo da abertura da sede regional em Ribeirão Preto. Caos São Paulo. Desculpe. Temos dinheiro, alguns caos têm muito dinheiro, São Paulo representa quase metade dos arquitetos, mas São Paulo não é privilegiado nisso aí, não. Outros estados, do meu ponto de vista, estão endereçando recursos em coisas que são menos importantes, ao menos nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? Acho que agora, quando nós estamos conversando sobre isso, que em termos financeiros é uma coisa menor, comparado com o que está acontecendo em outros estados, com essas coisas, por exemplo, da instalação de escritórios com custos mensais grandes, que é o que nós não queríamos, que tinha no antigo sistema, acho, e essa discussão já foi feita uma vez, foi por uma representação que ia para a Argentina, que uma representação de peso não é mandar 500 pessoas, é uma representação qualificada. As pessoas e o que elas têm a dizer, o que elas têm a dizer que é importante. e o voto, eu concordo com o Napoleão, muito mais importante ainda. Então, acho que no contexto nós deveríamos pensar o que é essencial, e para mim o que é essencial são os votos, concordo totalmente com o Simão. O resto já foi dito e eu vou dizer, eu fui muitas vezes, como representante do IAB, a congressos nacionais, inclusive, por minhas custas, e encontrava dez representantes do CRE, arquitetos, que não estavam fazendo nada, a não ser turismo, pagos pelo CRE, muito bem pagos pelo CRE. Então, eu acho que nós temos que fazer, sim, um discernimento claro de onde botar o nosso dinheiro, e acho que isso não está sendo feito. E sou contra a que vá uma delegação grande, porque eu poderia dizer, bom, queremos, nós, os nanicos, também, que vá um representante de cada comissão dessas que não são as permanentes. Não vou advogar isso, não vou advogar isso. Estou, então, abrindo já o meu voto pela terceira opção e vou dizer mais uma coisa em relação... terceira, terceira. Não, a terceira opção. Que é a mais enxuta, é a mais enxuta. Eventualmente, a gente poderia discutir para passar a segunda. A primeira, de forma nenhuma. Eu me oponho diretamente à primeira. Mas gostaria de dizer também, e talvez isso não seja uma coisa que vai agradar algumas pessoas, que a gente tem que avaliar as prioridades das nossas ações. Acho que a ação internacional, eu discuti muito com o meu amigo, o caro amigo Miguel, sobre isso, é importante. O Caio não pode abrir mão disso, assim como o IAB não pode. No IAB, eu dizia a mesma coisa que vou dizer agora. Ela é importante, mas ela não é a principal nem a essencial. Eu vejo, na minha memória, assim, eu estou vendo uma figura da pessoa de frac, cartola, e quando se vira de costas está com o traseiro à mostra. Algumas ações que nós temos que fazer importantes aqui no Brasil, e essa que eu falei antes, parece que cai no vazio, da valorização profissional para isso que nós criamos o Caio, pode, daqui para frente, é esse meu pessimismo, transformar em uma coisa secundária. Tentei contextualizar e colocar já a minha posição em relação a essa provável votação. Obrigado, César. Pela ordem, colega Luiz Afonso, depois Fernando Diniz. Eu só queria perguntar, por exemplo, qualquer ainda dessa delegação, por exemplo, tanto faz a 1, a 2, a 3, quem vai bancar isso é o CalBR? A proposta que está em discussão é essa. É o CalBR. Eu acho muito estranho, porque às vezes se cortam receitas de comissões e vai se mandar uma daquela delegação grande. Eu só fico com a proposta 3. Obrigado, colega Luiz Afonso. Pela ordem, o colega Fernando Diniz, depois Cláudia Pires. Eu gostaria apenas de reforçar a importância desse congresso para o CalBR e mostrar que não é apenas uma missão do IAB que a gente vai apoiar. como eu falei no começo da manhã, a gente temos lá reuniões de trabalho mais ou menos previstas com o Conselho de Arquitetos da Europa, com o NCARB, com o EIA, com os australianos, a possibilidade do acordo de Câmara, além de todo esse trabalho em relação ao Rio 2020, que foi apoiado por esse plenário. Então, em relação às alternativas, a primeira, a minha opinião, é que eu não participei dessa reunião da CRI, não pude vir, também eu achei uma delegação muito grande, difícil de justificar isso. A segunda, tem uma lógica, porque é a delegação oficial brasileira, mas, como eu mencionei antes, o papel do Cal não é só apenas apoiar, é importante apoiar essa delegação, mas nós temos outras prioridades também, que é a função do CalBR nesse evento. Eu tenderia a apoiar a terceira, mas eu acho que talvez seja muito tímida, porque, como eu mencionei, isso vai ter muito trabalho lá, e eu acho que seria interessante se nós acrescentarmos a terceira alternativa, um membro, pelo menos um, mais um membro, ou dois, um representante da CRI, que eu acho que é fundamental, para trazer essa experiência, e participar de todas essas discussões, que nós teremos apenas Simão e Haroldo lá, participando, já que Jerônimo não está aqui envolvido todos os dias, participando de todas essas negociações. Eu acho que isso é um peso muito grande, e temos ainda, eu iria sugerir a participação de um membro da CEF ou da Comissão de Justiça Profissional, porque são as comissões que têm uma direta correspondência às comissões da UIA. Lá vai ter o Fórum de Arquitetura, o Fórum de Educação da Arquitetura, e o Fórum de Justiça Profissional, na Prática Profissional. Então, eu acho que seria importante a gente pensar na terceira alternativa, mas com a adição de um ou dois, ou talvez dois membros seriam o ideal. Obrigado. Obrigado, Fernando. Colega Cláudia Pires, na sequência, o colega Francisco. Bem, eu gostaria de saber, primeiro, quantos membros oficiais que têm assento no birô da UIA para votar? Quantos são eles? Estão todos ali, estão todos ali na delegação do IAB? Então, obrigatoriamente, esses membros deveriam estar na... porque aqueles têm direito a voto, não adianta ir lá também para poder fazer floreio, você tem que votar. Então, a primeira questão que eu acho que está discutida é o custeio da viagem, parece que o custeio está saindo da verba de quem? De onde está saindo isso? Bom, como toda iniciativa do plenário que não está contemplada no orçamento, nós temos que sair atrás e fazer remanejamentos. Assim foi com a Conferência Nacional, assim agora com o processo eleitoral, que com as decisões do plenário nós temos que fazer licitação, contratar coisas, enfim, e da mesma maneira, vamos ter que fazer um remanejamento, buscar recursos e adequar para incluir essa nova despesa que não está prevista. para qualquer das delegações. Outra questão, presidente, e membros aqui da plenária, não basta só ir lá no Congresso, fazer articulações políticas e tal, e não captar o Congresso. E, pelo que eu tenho visto nas discussões, o IAB tem tido dificuldade mesmo, financeira, para poder fazer a articulação do Congresso. Esse Congresso, eles têm as exigências da UIA, aliás, eu faço um reparo aqui na participação do IAB, para uma entidade, foi criada para uma entidade mais antiga que ela, a UIA é um filho muito, como se chama, levado, muito indisciplinado, porque ele coloca regras extorsivas do ponto de vista das contribuições que cada país membro tem dentro disso. isso é uma discussão antiga também, que não prospera, porque os países hoje que detêm condições para poder fazer essa discussão, que realmente são os países que eles consideram subdesenvolvidos, é o Brasil, a China, a Rússia, etc., os países africanos, eles nunca tiveram assento efetivo. Quando o Jaime Lerner foi presidente da UIA aqui, eu, pelo que eu sei, ele não teve nem apoio do Brasil, efetivamente, nisso. Então, acho que está na hora de a gente dialogar melhor com essa instituição, de forma a trazer poder para os países mais ditos para eles, insignificantes do ponto de vista cultural, e articular politicamente para fazer com que a nossa arquitetura, o nosso trabalho e, principalmente, as nossas realizações, visto o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, sejam, de fato, respeitados e copiados por eles, porque eles não sabem fazer isso direito. Conchinhato isso aí. A gente viu isso naquele seminário internacional. Então, assim, não acho vantagem nenhuma copiar, ter experiência de Riba, de EIA, de tudo isso, porque, na verdade, nós mostramos que tem uma excelência em trabalhar com essas questões aqui em nível nacional. Registra-se isso. Isso ficou bem claro naquele seminário. Agora, a questão que eu ia falar é o seguinte, o CAU está disposto a colocar recurso orçamentário na proposta de trazer a candidatura do Congresso para o Brasil? Isso acho que a gente nunca discutiu aqui, que não existe uma forma ainda aprovada em nível de plenário para que a gente possa fazer isso. A nossa resolução em termos orçamentais, a resolução de patrocínio, ela é muito tacanha, do ponto de vista dos recursos necessários para poder fazer essa captação. Então, esse acho que é um ponto preocupante dessa questão aí. E, por fim, eu acredito que uma delegação que seja a delegação ideal para poder buscar, só vou me estender mais um minutinho, para poder buscar esse Congresso, junto com o IAB, ela tem que ser feita junto com os delegados nominados pelo IAB, através da representação nacional. Isso é legítimo, porque eles vão ter direito a voto. Nós estaríamos praticando um contrassenso, se essas pessoas não fossem, para poder votar naquilo que a gente fala que é importante. E eu acredito também que já o CAL pode levar, e aí eu acho que nem a Alternativa 1, a 2 e a 3, elas atendem, porque eu acho que o CAL também deveria levar um membro ou alguém da Comissão de Relações Internacionais, não sei, eu acho que tem que compor isso melhor, fazer uma quarta proposta, onde possa se contemplar o anseio do CAL de apoiar e, ao mesmo tempo, a necessidade do IAB de votar. E também contribuir para isso que o Geraldine falou, que é uma tendência das outras vezes, que o IAB sempre compôs com as entidades dentro do colégio de entidades no Confeia, para levar também representantes das entidades irmãs. Então, acho que essa, todas as, a mais exacerbada, eu acho que a que tem descartada, é a primeira, mas eu acho que a gente ainda não chegou na proposta adequada para essa delegação. Obrigado, Cláudia. Nós temos inscritos os colegas Francisco, Paulo Armindo, Nonato e Geraldine. Eu vou fazer uma proposta aqui, que na fala do Geraldine, que é o último inscrito, nós suspendamos aí a discussão e retomemos depois do almoço, porque já são dez para uma, está bem? Alguém mais está inscrito? Não, não é? Só são esses. Podemos fazer assim, na fala do Geraldine, o último inscrito, nós suspendemos e retornamos ao voltar. colega Francisco. Obrigado, presidente. Eu vou iniciar minha fala, mais ou menos do ponto, eu vou iniciar minha fala, mais ou menos do ponto em que o colega César Dothman parou, sobretudo porque eu considero lapidar a forma como ele expôs a questão. De fato, ainda que compreenda a premência dos assuntos que nos ocupam, tem faltado a esse plenário condições, sobretudo de tempo, para refletir melhor, para debater melhor, questões que são importantes, são caras, e que, para serem empreendidas, para serem transformadas em ações, elas exigem investimento em tempo, em recursos humanos e em recursos financeiros. Se nós formos relacionar aquilo que cada um de nós considera como importante, ou mesmo importantíssimo, certamente resultaria em uma lista de temas que são muito mais maiores do que seria possível implementar em um tempo razoável. Por isso é que é necessário debater, avaliar aquilo que minimamente é convergente e definir uma ação estratégica fundada em prioridades. Acho que é fundamental que aquilo que cada um compreende como importante seja traduzido em algo importante para o coletivo. E uma das questões que, a meu ver, falta considerar é nesse aspecto, na representação do Brasil, na UIA, que passa a ser tido como importante por esse colegiado, pelo nosso coletivo, individualmente, até eu acho, realmente, que é muito importante. a forma como viabilizar isso é algo que precisa ser discutido, precisa ser avaliado, precisa ser dialogado e negociado, inclusive, com o IAB, que é o atual representante. Então, como o CAL poderia se integrar a esse processo é algo que necessariamente precisa ser devidamente trabalhado. Agora, fundamentalmente, não é o meu pensamento individual, é o pensamento coletivo. E, para isso, é necessário investir em tempo para debate aqui nesse plenário. Isso não aconteceu. Não aconteceu sequer no aspecto que Cláudio Epires muito bem abordou. Terá o CALBR a decisão de alocar recursos caso o IAB consiga trazer o Congresso para 2020? Imagine que, inicialmente, haja essa disposição de fazer isso. Agora, temos que colocar isso diante das condições do CALBR e diante da relação dessa ação com outras que podem ser também prioritárias, estabelecendo, então, uma hierarquia de prioridades. Então, assim, eu vejo que a forma como o assunto foi colocado dificulta que o plenário aprove uma participação mais generosa, mais ampla na delegação do Brasil nesse Congresso da UIA, a partir de representações do CALBR. Acho que também não é razoável fazer de conta que não é um assunto da alçada do CALBR, é sim, na minha opinião, é sim. Daí que eu considero que foi muito inteligente a proposta número 3 encaminhada, não me lembro se foi pelo colega Napoleão ou por quem foi, porque essa proposta, ela contempla, através de conselheiros do CALBR, o presidente do conselho, que é a pessoa que representa institucionalmente o CALBR, o candidato ao UIA, que é também conselheiro e representante da Comissão de Relações Internacionais, na verdade, seu coordenador, a comissão que mais afeta está esse assunto, e o secretário-geral do UIAB, que, por sua vez, é um conselheiro suplente da Comissão de Ensino, a comissão que mais diretamente se relaciona ao lado da Comissão de Acesse Profissional com esse assunto. Então, foi sábia essa montagem, na medida em que, em três conselheiros do CALBR, três são também representantes do UIAB e representam as instâncias mais importantes no assunto que está em pauta. Nesse sentido, pode parecer conservador, de minha parte, manifestar simpatia para uma proposta como essa, mas eu acho que não é somente conservador, é responsável, é algo que acena a direção de se estimular um debate continuado em relação a temas que são relevantes, de tal modo que, quem sabe, a partir de agora, aí sim, a gente possa definir delegações, seja para esse evento ou para outros, na amplitude do que seria ideal, mas isso articulado com as outras prioridades que o CAL também tem, porque ficaria, na minha opinião, uma anomalia, um despêndio dessa envergadura, sem levar em conta o significado disso para as outras ações também prioritárias que já estão em curso e outras que virão. Então, é isso que eu queria deixar como contribuição, como disse, manifestando minha opinião pela proposta 3 sem acréscimos. Obrigado. Colega Paulo Armindo, na sequência, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que não houve um encaminhamento de justificativa da proposta 2, houve da primeira e houve da terceira, da 2 não foi discutida. A outra questão é o seguinte, eu acho que, a trazer um evento desse para o Brasil é uma coisa muito importante, não apenas para esse conselho, é para o governo brasileiro. O governo brasileiro acaba de gastar 30 bilhões para trazer um campeonato de futebol para o Brasil, não vou dizer que não tenha tido importância, mas é uma disparidade tremenda. Então, eu acho o seguinte, eu participei de discussões de outros conselhos internacionais, do ICROM, que é o International Committee of Monuments and Sites, onde a Espanha, Portugal e essa coisa bancavam todas as delegações que pretendiam cargos nesses conselhos. Hoje, a imagem do Brasil, a imagem cultural do Brasil no exterior é fraquíssima. O Brasil tem avançado em outros campos, mas muito fraca. Eu acho que a gente tem que apelar para o Itamaraty para pagar parte disso. E me preocupo especialmente porque, até onde eu sei, a realização deste Congresso no Brasil implica uma contrapartida de um milhão de euros. Isso são três milhões e pouco de reais. Então, não pode ser esse conselho que vai bancar esse valor, mesmo porque acho que não tem. nós temos que discutir essa questão e ampliar essa questão na coisa. A outra questão que me preocupa é na própria campanha, no conteúdo da campanha. O que foi mostrado aqui, talvez não seja tudo, mas enfatiza muito os aspectos, digamos, turísticos do Rio de Janeiro, quando eu acho que, na verdade, este conselho tem alguns pontos que são inovadores em termos de trabalho de um conselho profissional, que deveriam ser enfatizados. Acho que é importante também, chama a atenção do papel que o Brasil pode ter na articulação regional de demais conselhos, compreende? E, bom, é basicamente essas questões que eu acho que precisam ser mais aprofundadas. A campanha não pode se basear apenas em mais um evento puramente turístico. Vim ao Brasil porque o Brasil tem boas perspectivas ou coisas desse tipo. Muito obrigado. Eu sou pela terceira proposta e, naturalmente, um trabalho que este conselho possa fazer junto ao Itamaraty no sentido de viabilizar as passagens dos conselheiros votantes que, em grande parte, ou boa parte, são do IAB, mas são também membros conselheiros desse conselho. Obrigado, Paulo. O colega Nonato e depois o colega Geraldine. A minha contribuição sobre esse assunto é que o CAU tem que participar desse evento, tem que participar de eventos como esse, tem que fomentar e participar da melhor maneira possível. Agora, eu acho que que faltou para nós um planejamento, porque um evento desse porte é um evento que não é decidido, se decide fazer de um dia para a noite, já tem algum tempo que ele está na voga dessa agenda, então, nós deveríamos nos preparar para isso. Nesse momento, agora, nós, até pelo custo de passagem, que uma decisão dessa, nesse exato momento, implica em custos de passagens bem mais caras do que se nós tivéssemos nos preparado no início do ano ou no meado do ano passado. Então, isso carece que nós repetimos e colocamos como prioridade para eventos futuros. Eu acho que isso. Agora, não se pode também, dentro dessa alternativa, como falou ainda agora até a Cláudia, deixar de fora as pessoas que vão votar. Até se leva uma delegação minúscula com as pessoas que não vão votar. Isso, acho que não é coerente. Então, eu só acho que nessa segunda alternativa deveria participar alguém das relações internacionais da CRI. Deveria participar. Porque, se nós temos uma série de acordos sendo feitos com a agenda para essa próxima reunião, é necessário, dentro dessa alternativa 2, colocar alguém da CRI. Obrigado. Obrigado, Nuno Neto. Colega Geraldine, depois vamos suspender a reunião por duas horas, está bem? Eu queria concordar aqui com a manifestação da maioria dos colegas, em especial com a colega Cláudia, com o Anderson, com o Chico, mas eu acho que a tônica desse nosso debate é nós queremos apoiar o IAB numa candidatura para sediar o Congresso 2020. Se nós queremos, nós temos que viabilizar esse apoio. Nós estamos falando de um Congresso que vai acontecer daqui a seis anos, que vai movimentar no mínimo 30 milhões de reais na economia no Rio de Janeiro. Isso é de interesse do governo. Paulo, o IAB já se movimentou, o Sérgio já foi falar no Itamaraty, provavelmente isso já está viabilizado, o Congresso vai acontecer daqui a duas semanas, essa delegação já deve estar se preparando para isso e é que já não foi para poder se organizar para recepcionar as outras delegações. E, quando eu falo em apoiar, é ter suporte para isso. Nós estamos falando de um colégio eleitoral de algo em torno de 500 a 600 eleitores. É isso. O Brasil tem sete votos, os Estados Unidos tem mais de dez, a Alemanha também. Então, nós estamos falando de um colégio de mais de 500 votantes. Três ou sete não vão fazer essa... Não são os três ou sete votantes que vão fazer a diferença. Trata-se do apoio. Se o CalBR, se o governo brasileiro entende que é importante a gente valorizar a arquitetura brasileira, dinamizar a nossa economia, a nossa arquitetura e fazer a inserção internacional, nós temos que efetivamente ter um apoio. viabilizar uma alternativa, como coloca ali o colega Napoleão, com três, três dos eleitores em um colégio de 500, me parece inócuo, totalmente inócuo. Chegar lá uma representação do Cal Brasil com três representantes, não viabilizando os presidentes, as entidades nacionais que fazem parte da nossa estrutura. E dizer, nós estamos aqui apoiando dentro de um cenário desse, de uma disputa que vai ser difícil com a França e com a Austrália, me parece totalmente inócuo. Então, eu concordo com a Cláudia, eu acho que talvez se a gente possa construir uma quarta alternativa, já que a gente vai interromper para o almoço, e que a gente possa refletir, queremos apoiar ou não, é só para mandar representante para lá. Viabilizar, obviamente, a ida do presidente e de uma candidatura do conselheiro Simão, eu acho o mínimo. Agora, se a gente quer trazer, apoiar com que isso aconteça no Brasil, não pode ser dessa forma. Nós já participamos de vários congressos da UIA, a estrutura é pesada, a divulgação é pesada, o governo dos países participa, não é chegar lá e panfletar no dia da Assembleia, porque isso já está resolvido. A estrutura do congresso, ela se organiza de tal forma, são cinco dias de congresso e depois a Assembleia. Quando chega na Assembleia, já está definido, o trabalho tem que ser feito é antes, é durante o congresso ou acontece em algum lugar assim, resolve em quem vai votar na hora. Não é, todo mundo aqui é experiente e sabe como é que essas coisas funcionam. Temos que nos organizar. Se devemos, se entendemos que a candidatura postulada pelo IAB para sediar o congresso em 2020 deva acontecer. Para os comentários finais do colega Simão e aí suspendemos para o almoço. Por favor, Simão. É só para deixar mais claro, desde o início, obviamente, os representantes oficiais são sete e são aqueles que estão em tela. Não, 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 desculpe, aqui o Sá, que está reclamando ali. Não, questão de ordem. É só o encerramento desse trecho da discussão. Não, só para dar um esclarecimento, eu não saí com a falsa sensação. Um minutinho, Simão, por favor. É que ele é o relator da matéria. O relator sempre tem livre intervenção, não é assim que nós fazemos? Esse esclarecimento que eu solicitei. Então, ele pediu só um tempinho, só isso. Com relação ao número, só fazendo uma breve retificação que o colega Geraldine colocou, são aproximadamente 320 delegados do mundo nessa faixa, oscila para maior, para menor, porque nem todos os países estão ativos naquele momento. Isso, ou coisa do gênero. Um pouquinho do que o Paulo levantou, obviamente, nós não trouxemos o projeto todo, de todos os mundos, um só mundo, não se trata de uma, obviamente, de um evento turístico, tem uma estrutura por trás, e, obviamente, um comitê científico que nascerá logo após a vitória, porque, primeiro, nós temos que ganhar. Com relação aos recursos, obviamente, o governo do estado do Rio de Janeiro, inclusive, o governador, ontem, encaminhou uma carta, que eu até posso ler no segundo round aqui, do que o Rio de Janeiro irá fazer ou suportar esse evento. O prefeito do Rio de Janeiro está no evento, e pode ser até que vá ao Congresso apresentar a cidade como candidata, e também irá suportar. mas, primeiro, nós temos que ganhar a eleição. Obviamente, não faz sentido, nesse momento, nós estarmos totalmente com o desenho acabado, se as conversações, e, por isso, nós temos seis anos, o comitê científico a ser constituído e todas essas questões serem abordadas para que a gente saiba os rumos que a gente gostaria de dar a um congresso aqui no Brasil. temos uma estrutura que está em um PDF que eu encaminharei com certeza na sequência aos colegas, posso encaminhar para os e-mails ou pedir assessoria que encaminhe, que é um boneco inicial, obviamente, ele traz a questão turística também como uma referência, mas não é isso, obviamente, que se pretende, é mais a título de esclarecimento. E, com relação ao recurso, é isso. Se o CAL vai ou não na sequência, depois de ganhar, entrar como suporte é uma outra discussão e aí nós temos mais tempo, muito mais tempo para poder discutir e, provavelmente, se até entra na próxima gestão. Outras empresas, fornecedores de produtos de arquitetura, certamente também serão sponsors nesse projeto, que já estão sendo conversados, obviamente, e tenho certeza de que, nesses primeiros momentos, já poderemos ter notícia de algum ou outro. Muito obrigado. São umas 5, podemos retomar às 15 horas, 15 horas, está bem? Está bom? Então, vamos lá. Obrigado, pessoal. e aí, Obrigado.